Geralmente quando oferecem acabam por dar aquilo que oferecem. Sim, mas já me aconteceu coisas um bocado sinistras de... Pai, pois são coisas... Houve uma vez uma noite que foi combinada por um amigo meu, que convidou-me, fomos todos, tinha-se combinado um valor, e depois no final uma pessoa está numa situação de estar na cozinha do espaço, a ter uma conversa com o dono, que por acaso, coincidentemente, tem o Soranço ao lado, a dizer que, epá, à noite isto foi um descalabro. Pois. É metade do que tínhamos falado, se calhar. Pois, sim. E depois vai saber, e o descalabro foi, porque é que houve um descalabro? Vários motivos, nós também éramos maus na altura, mas não foi a questão, mas havia um jantar de aniversário de empresa no fundo da sala, completamente virado para trás, eram só 50 pessoas, por isso imaginam o que é que foi no fundo da sala. Esses são os meus favoritos, é um hospital secal, e estava uma das... Não, a noite vai ser fixe porque aquilo vai estar cheio, vai estar lá um jantar de 30 e tal pessoas. Ok. E depois vai-se a ver, e são 30 e tal pessoas que estão a fazer um jantar de final de ano de Krav Maga, ou o que é que era aquilo, e então estão a levantar-se e a brindar, enquanto o comandante está no palco, aquilo foi a experiência mais deprimente. As pessoas têm muita tendência para pensar, tipo, está tudo bêbado, está tudo a festejar, vamos pôr lá um humorista que vai correr bem. Não vai porque as pessoas estão bêbadas e estão a festejar. Pois é, e não querem saber daquilo para nada. Sim, porque o humorista vai ter que falar. E quando tu falas, se é para chegar a algum lado, tem que haver atenção. As pessoas não estão com vontade de estar atentas. Lá está, é o que eu te digo, as pessoas às vezes querem fazer pelo bem. Na terça-feira tu foste ao Ferro Atuário, já vou dizer quem tu és, mas falámos daquela situação que me aconteceu agora, neste fim de semana, que eu fui a uma noite da mulher, o único homem, logo à partida já, em princípio vai correr mal, 150 mulheres, eu entrei o palco e ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Eu agora estou ali em pânico e elas querem saber se eu estou em pânico ou não. E depois o pessoal tem que adaptar e fazer qualquer coisa para... Pois, é triste, mas é assim. Há uns tempos também fui atuar num corporate, uma empresa de caminhonagem. E a altura em que eu subo para o palco coincide com a altura em que eles revelam um porco no espeto e a máquina das cervejas. E então, tipo, 70% das pessoas estavam-se completamente a cagar e os 30% que queriam ouvir eram as pessoas responsáveis por eu estar ali. Portanto, as pessoas tinham pago. Sim. Foi só o deprimente também. Mas, pois, às vezes, até acontece bares que os donos querem muito ter lá a setenta porque gostam de setup e acham que as pessoas ali da zona vão adorar aquilo. Já me aconteceu isso num bar, nem sei em dia, era perto de Santa Maria da Feira, nós fomos para lá. O Porto foi campeão nesse dia. O dono, chegaram os amigos, eu estava a começar a noite, estava para ir a fazer já 5 minutos, chegaram os amigos, entraram os amigos, o Porto foi campeão, ele mete o hino do Porto, toca um sino e há uma festa lá no meio. E olha para mim e rir-se. Que é tipo, olha, olha que fixe eu a ajudar-te. Já que estas duas pessoas que estão, que nem sabiam que ia haver isto aqui, não querem saber, olha eu a ajudar. E um gajo arrumou as coisas e foi assim, para, não dá. Tens de ter um mínimo. Só que é a única arte em que isto acontece. É, nunca ninguém assume que a meio de um jantar de empresa o que as pessoas vão gostar mesmo é de ter lá é um gajo a esculpir. Sim. Não acontece. Não. Há muitos problemas associados à nobre arte da escultura. Sim, exatamente. Mas pelo menos nunca têm de lidar com a indiferença. E se tiver alguém a esculpir, ok? As pessoas dizem, está ali o senhor a trabalhar. nós estamos em palco a falar para as pessoas que têm que estar atentas que pronto, sabes? Até nisso, pintura. Não, o senhor pintor está a pintar. O escritor está a escrever, tu és pago, o que é que está calado. É pá, sim, mas já está. E eu nem sei que é culpa das pessoas, é culpa não é das pessoas. Muitas vezes, eu imagino que se eu for ter um jantar final de uma merda qualquer, de uma atividade qualquer que eu tenho, eu quero estar lá a falar com as pessoas, porque não? Porque é que eu fui lá. Sim. Não vou para estar a ouvir Marcos Vila falar sobre o prostituto. Obviamente, eu não vou levar a mal nunca àquelas senhoras velhotas. Eu tive uma senhora velha até lá no dia, da mulher que me disse, vai lá cantar para o teu sítio, vai lá cantar para o teu sítio. E eu disse, mas eu não cantei, minha senhora. E a resposta dela, piu, 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 piu. Eu não lhe vou levar a mal, porque era o dia da mulher, eu vi que ela, quando entrou na porta, a primeira coisa que disse foi, mas está ali um homem. E era eu. Era a noite da mulher, estavam proibidos a entrar a nós. Estão a estragar o dia da mulher. Ela olha e diz, ok, está tudo bem, mas está ali um homem. Não, não, mas faz parte do espetáculo. Não sei se gosto. Foi logo a partir para a partida, sabes? Até não vou culpar a senhora. Nem o dono, que queria dinamizar a coisa, percebes? Pois, o dono, já começa a culpar todas as situações. Mas, mas pronto, mas também compreendo que a pessoa não tem aquele conhecimento, nunca fez stand-up, não tem noção do que é. Sim. Estar a tentar atuar para uma sala de pessoas que se estão a cagar. É um Vietnam completo. Eu disse duas frases, elas não sequer olharam. Foi a primeira vez na minha vida, porque normalmente até quando não se riem, incomodo. Apatia nunca me acontecia. Sabes? Eu a falar, ninguém se virar. Houve uma senhora que fez assim só. um homem está a falar a um microfone no dia da mulher. O que é que se está a passar aqui? Pá, olha. Pá, e depois também provavelmente o meu tipo de piadas não ajuda para elas, não sei. Pá, fez-se. O que acontece é que se fez. E foi pago? Está tudo bem. Então? Foi tudo feito em condições. É mais uma estatística, foi mais uma atuação. É mais uma atuação. Quem está connosco hoje, My Stevens, olá, bem dispostos. Já sabem que a publicidade deste podcast está o que está, mas eu tenho obras em casa. Eu tenho muita coisa e vocês já sabem que pronto, eu não sou muito certo. É pena. Porque eu gostava muito, eu gosto muito de vocês, My Stevens. Quem temos hoje connosco? Marcos Bilro, uma salva de palmas. Este é aquele que toda a gente diz que é muito fixe lá de Lisboa. É. Mas não tinha o cabelo comprido? Tinha, mas agora cortou um bocadito. Pois, tinha de ser, é que ele estava um bocado absurdo em termos de... Pois já é desconfortável, a pessoa está a deitar-se na almofada, está com o cabelo na boca e o cara já chega ao cabelo da minha mulher. Certo, engraçado que a parte desconfortável para ti é o cabelo na cara quando dormes, porque tratar um cabelo comprido... Mas isso com o desleixo com que eu tratava aquele cabelo não dá trabalho nenhum. Mas mesmo com desleixo? A lavar? É o triplo do tempo, sabes? É e o triplo do shampoo, está bem. E o triplo do tempo a secar, que o problema vem depois aí. Sim, essa é a outra parte, eu detesto ter o cabelo molhado. Também não gosto nada. E então, quando vou tomar banho, ou quando ia tomar banho com o cabelo comprido, depois ia estar ali três horas a secar aquele. Era um processo, era um processo, era muito chato. E depois sais com aquele cabelo no inverno, à pressa, molhado, a probabilidade de apanhar-se qualquer coisa é grande. Na próxima, é uma mão de moto, portanto, cabelo molhado a apanhar com aquele ventinho. Está tudo prontinho. És pai? Não sou pai, não. Não sou pai. Queria pôr mais uma na equação. Não, não ponhas. Porque para apanhar as coisas é uma maravilha. Queres apanhar coisas? Gostas de apanhar coisas, vírus, tudo? Tem uma criança entre os 10 meses e os 3 anos? E tu vais ver? Eu tenho agora bastantes colegas que são pais, estamos a chegar a essa idade de malta a começar a ser pai e de facto noto que a saúde já não lhes assiste. É uma loucura. E as educadoras são feitas de... são blindadas? Por causa disso? Estou-te a dizer? Deve haver um programa especial de vacinação para pessoas que trabalham com a criança. Acho que é vida, chama-se a vida. O programa de vacinação chama-se vida. Porque é assim, o online eu dou aulas e ando no meio de crianças diariamente há 15 anos. Desde que isso acontece, apanho todos os anos apanho qualquer coisito. Porque também sou magrinho, fraquinho, qualquer coisito entra neste corpo e... Tens de tomar umas vitaminas, se calhar. Vou tomando às vezes, mas depois também sou deslaixado. Uma vez, lembro-me feitamente, havia uma alúnica que tinha que tinha trissomia que eu adoro. E ela é... Trissomia ou adoras a miúda? Não, não adoro a doença, adoro a miúda. E ela, houve uma vez que veio aqui, estava assim, debruçado a dizer qualquer coisa num exercício que eu estou teatro. E ela fala-me aqui, assim, e tosse-me ao ponto de eu sentir o ar quente dela entrar para dentro da minha boca. Logo, PAM! passado, na semana a seguir, estão a... a não sei quem, não veio. Não, está a doer, está com Covid. E eu, ah, ok. A senhora que desceu quente para dentro da minha boca está com Covid. Dois dias depois, como é que eu estava? Pois. É que entrou diretamente no canal. Já agora, deixa-me testar uma teoria. Como é que se chama essa menina com... podes cortar depois, mas como é que se chamava essa menina com... O mesmo nome da minha filha, que é normal, que se chamava-se Matilde. Mas as pessoas referem-se a ela como Matilde? Ok. Então, uma teoria não é válida. Qual é a teoria? Eu tinha uma teoria, já de longa, eu também trabalhei com crianças. Sim. Eu tinha a teoria que todas as crianças com síndrome de Down, contra isso em 2021, acabam por ser tratadas por um diminutivo, mesmo que sejam maiores que os outros todos. Não... Porque eu tinha uma que era Fátima, toda a gente lhe chamava Fatinha. Ah, com Inha, no fim. Toda a gente lhe chamava Jovaninha. Ah, não. Nós tratávamos sempre tratar... Se é almoçada de Lisboa. Nós tratávamos sempre tratar como se nada se passasse. A cena engraçada das crianças com síndrome de Down é... Eu trabalho há vários anos com miúdos em campos de férias e tal. E imagina, as crianças com síndrome de Down não têm... As crianças em geral não têm noção de nada. Zero filtro. Mas com síndrome de Down ainda tenho menos noção. É uma loucura. E então, imagina, eu fazia uma brincada às vezes com os miúdos pequeninos, que é tipo eu estico assim o braço e eles tipo seguram-se como se fosse uma barra. Sim. E aquela miúda é tipo que tinha o triplo do tamanho das outras miúdos porque para já era muito mais velha. Tinha pai de 13 anos. Mas também queria fazer aquilo. E eu estava ali tipo... Estava a sentir-me o alvarino. Não dá. Há coisas que não dá. E eles... São... É quase impossível uma criança com tristemia 21 mentir. Eles não conseguem mentir. Isso é. São verdadeiros a um ponto absurdo. Mas sabes que eu o que mais tenho apanhado agora é autismo. Muitas coisas assim ali no espectro. Acho que apanhei uma vez um miúdo que tinha a separar-se. Mas autismo, autismo acho que nunca apanhei. Aliás, tenho um grande amigo de campo de férias que todas as semanas me liga. Agora, até já lhe disse, eu não posso estar uma hora ao telefone ouvir a história da Segunda Guerra Mundial. Está ok? Porque ele... Eu adoro... Eu adoro... Eu aprendo história a ouvir. Era uma coisa que eu testava quando era puto e um dos meus melhores amigos gosta de história e às vezes estávamos aí a divagar horas e ele estava a contar. E eu adoro. E o puto, autista, sabe... Tem as péres? Sabe tudo sobre a história. E é a obsessão dele. E então agora todas as semanas ligo 15 minutinhos para eu ouvir. nem vou dizer... Se as pessoas com autismo conseguissem ao menos ser mais engraçadas a falar... Porque às vezes elas têm conhecimento que é muito interessante mas expõem-me de uma maneira tão seca. Sim. Depende do grau, não é? Mas eu já... Das pessoas mais brilhantes esse puto que eu te estou a dizer é brilhante. É brilhante. Ele tem uma vontade de pôr cá fora toda a informação que ele tem. É uma loucura. Só está em treinar a apresentação, de facto. O conteúdo está lá. Não, tem que ter uma apresentação mas não é por mal porque o puto tem uma ânsia de pôr cá fora aquilo tudo que ele sabe, sabe? É uma loucura. O puto sabe tudo. Ele envergonha uma professora de história qualquer. Ele não tem de mudar e pode ser ninguém. E a obsessão é um bocado... O autismo é um bocado isso. É uma obsessão levada ao limite. Eu acho. Já está sempre associado a... As pessoas autistas focam muito em três coisas. Depois tem sempre uma áreazinha de interesse. É giro. Sim. Eu não sabia quando atuaste agora apercebi-me que já trabalhaste com crianças e que fazes voluntariado. Não. Essa parte é mentira. Ah, é? Essa parte é totalmente mentira. Achei mesmo que fazias voluntariado. Não. Eu trabalhava com crianças mas era sempre ressarcido por isso. Porque é uma cena tipo... Adoro crianças. É algo que eu faria. Não é algo que eu tenha feito. É algo que já fui obrigado a fazer uma vez. Repara, obrigado porque estava a trabalhar e fazia parte do trabalho. Nós fazemos uma... Imos visitar crianças. Não tenho estofo. Emocional. Pois é. É por isso que eu ainda não... Entrei por aí. Não tenho estofo. Crianças com deficiência... A minha mãe é professora de ensino especial doutorada. Já disse aqui muitas vezes. Ela é... Nasceu para aquilo. As crianças passam para ela na rua e reagem a ela sem a conhecerem. É mesmo assustador. Nasceu para aquilo. Doutor do Little das crianças. É mesmo. Acontecem coisas absurdas com ela. Crianças a dizerem-lhe adeus e não a conhecem lá nenhum. Há uma aura nela com crianças absurda. E pronto. E não tenho qualquer tipo de problema de lidar com crianças com deficiência. Até gosto porque realmente até tenho uma empatia com eles. Agora, estados terminais. Coisas para... É uma pena. Custava-lhe muito de conseguir ajudar mas não tenho estofo emocional. Pois. Já pensei várias vezes nisso porque a minha mulher é a saída na IPA. Só que eu não... Eu sinto que eu vou chegar lá e os miúdos vão estar todos contentes por eu lá estar e eu vou estar... É isso. É isso. Vocês não sabem que estão a morrer. A vez que nós fizemos isso disseram-nos olha pá a única coisa que pedimos é que tentem não chorar. É a primeira coisa que pedimos é que tentem não chorar porque depois eu entro e vejo aquilo estás a ver? Dá uma auspete. Não é uma auspete? É... Estamos aqui para ajudar. Pois é. Entende? Nós estávamos vestidos de personagens da Disney. Basicamente eu estava tudo feito para que eles estivessem bem. Olha o que é que era depois de repente o Hulk está a chorar. Entende? Mas o Hulk ainda pode ser o choro de raiva porque ele fica muito sagrado agora. Sim, sim, sim. E também para agora como é tudo contemporâneo dizer tipo mesmo o Hulk tem sentimentos. Vocês acham que é fácil ser verde? Sim, exato. Ninguém é só bom ninguém é só mau. Depois estamos a falar da escrita do Game of Thrones. Tu tens assim séries curtas? Olha vi Game of Thrones até aquilo de escambar pelo abismo abaixo da marra narrativa. Quando é que tu achas que te escambou? É uma boa pergunta. Aquilo começou a guinar a partir do fim da quarta temporada. Eu gosto de ti, pá. É o momento em que também consideras que guinam. Eu quando vejo eu li partes livres só porque não porque sou um gajo que leia. Eu não leio nada. Só o que é que aconteceu? Sou um obcecado. Quando me disseram vê a série do Arthur Baixo eu não gosto nada, é épico mas aquilo é um mundo que foi feito à par aquilo que tem tudo a ver contigo um amigo meu que me conhece. obrigou-me a ver aquilo eu começo a ver aquilo e mama aquilo tipo de uma semana até me doer a cabeça. Até à terceira temporada. Aquilo acaba. Não existe mais nada para a frente. Eu estou naquela broa de uma semana estar naquilo, sabes? Ah, comprei uma espada e tudo. Tu me imaginas. Sabes? Dava assim. E o que é que eu faço agora? Ver tudo o que existe em informações. Ah, isto partiu. Porque eu nem fui de saber. Ah, isto partiu um livro. Ah, é um gajo que escreveu. Ah, tipo, eu olhei este mundo podcast, horas e horas. Quando isso acaba ainda não há uma quarta série. E eu digo o que é que eu posso fazer mais? Vou começar a ler os livros. E li 3 de rajada em dois meses. Aquilo tem mil e tal páginas. Eu sou quase um débil mental a ler. E li aquilo pronto. O que é que acontece? Acho que é no início da quinta temporada. Eles entram em Dorn. que é só a família e a zona que um bocadinho metaforicamente dominou o mundo por sempre sem fazer a grande coisa. Até a metáfora é o líder está numa cadeira de rodas e é o gajo que domina tudo. Foram os gajos que mataram os primeiros dragões. Os anexos sobreviveram ao conquistador. Exatamente. Toda a gente destaca os melhores lutadores são daquela ilha. Tudo. Espetacular. Aliás, aquele black grande que tem uma cena com um pau com dois bicos é falado nos livros como é quase impossível matar esse gajo. Não só é falado como é uma das personagens que põe-te a viu dos livros. Exatamente. Como é que ele morre com um canivete suíço a mais pequenina das irmãs dá-lhe assim aqui. Eita pai duas deixas. Um gajo que nos livros tem uma situação que só de uma passagem mata 20 gajos na garganta. Sabes que era um gajo que aquela cena reventava toda a gente. O que é que fazem? Resumem uma coisa que seria impossível na narrativa da pessoa que escreveu resumem a 5 minutos duas pessoas tomarem os líderes do mundo. A cena o triste do arco todo de Dorne é que é mau há narrativamente sobretudo depois de teres lido os livros ainda pior fica e em termos de produção parece que de repente estás a ver uma série com um orçamento muito mais baixo do que o resto da série toda e eu compreendo que provavelmente aquele sítio onde eles gravaram aquilo tinha necessidades à parte daquilo que são as necessidades normais de produção porque eu acho que eles gravaram aquilo num palácio e minha mãe em Espanha eles gravaram muita coisa em Espanha e sítios assim mas acredito que aquele sítio não fosse tão fácil teres lá uma equipa tão grande ou tinham poucas horas para gravar por causa do sítio não sei alguma coisa havia ali porque claramente tu tinhas lá tipo 3 gajos o exército onde é que está o exército do Dorne o exército do Dorne tu vês tipo 2 gajos 3 gajos eu já fiz produções ao que tenho exércitos maiores do que aquilo ainda por cima top 3 dos exércitos em falado em livro top 3 dos exércitos mais conceituados da isto tá eu acho que isto deixa eu dar o som não sei porquê pronto estávamos numa conversa inacreditável sobre Dorne aliás comentei aqui com o Marcos que nem sabia que havia pessoas que podiam verbalizar a palavra Dorne numa conversa e de repente ficamos sem o microfone está aqui estragou-se a meio mas com tal gostar tanto da conversa vamos continuar assim ouve-se um bocadinho pior mas eu depois arranjo maneira disto ficar mais ou menos direitinho onde viemos? não sei dizer acho que acho que te ia contar que eu e a minha esposa nós gostávamos tanto de acompanhar a série que no interregno entre a 7 e meia e a 8ª temporada sim decidimos fazer um jantar temático da Game of Thrones em que cozinhámos 11 pratos diferentes e éramos creio que éramos 11 pessoas portanto é só fazer as contas quantos pratos é que nós tivemos de cozinhar mas o prato era individual e ninguém podia mais consumir desse prato ou as pessoas iam experimentar um bocadinho de todos os pratos? as pessoas cada um ou seja havia pessoas vegetarianas à mesa qual é que era o conceito? o conceito era ia haver um prato para cada temporada e era relativo a algum evento dessa temporada por exemplo o prato da 1ª temporada era a Mother of Dragons e o Caldo Drogo e então o prato era 3 ovos verdes e um caldo de rabo de boi e depois um aioli para mulheres dos ovos que era o Caldo do Drogo e portanto era por aí cada temporada tinha um trocadilho tinha um trocadilho associado lembro-me que a terceira era o Red Wedding como o símbolo da casa de Tully e o peixe era tipo uma amassada de peixe com picante e não sei o que para a primeira season do Ned Stark podiam fazer picanha fizemos o prato vegetariano da 1ª temporada era Robert Baratheon Murdered by a Pig e era essencialmente uma salada de pimenta em que os pimentos estavam dispostos como se fossem as vísceras de uma barriga aberta ok vocês atenção ok foi cozinhámos durante 48 horas foi uma maratona e depois no fim da refeição tínhamos preparado um jogo de tabuleiro específico gigantesco eram duas cartolinas com dobradiças de metal tipo risco? não é tipo risco não era a mesma mecânica era tipo mas o próprio era o mapa mesmo do Westeros mais o mapa do mundo conhecido de Essos e e tu ao início eras-te atribuído a uma personagem e um sidekick imagina o sidekick dizia que a Brienne e a Arya podia acontecer podias sim a principal seria a Arya e o sidekick seria a Brienne eram duas opções válidas ok essa combinação era perfeitamente possível só que cada personagem aquilo era um jogo de bebida cada personagem tinha condições de bebida associadas sim por exemplo a Arya como era Stark todos os Stark tinham a condição de sempre que um Stark bebe os outros Stark bebem faz sentido faz sentido mas depois por exemplo imagina se tu tivesse como sidekick o Ned Stark a passiva dele era the man who passes the sentence shooting the sword que é a frase que eu lhes sim sim e então sempre tu mandas alguém beber tu também tens de beber por causa de exatamente e basicamente chegámos ao fim da noite todos lixados a quantidade de condições que eram multiplicativas imagina o Ned Stark se estivesse em jogo sempre que o Ned Stark manda alguém beber toda a gente tem de beber os outros Stark todos têm de beber porque o Ned Stark obrigatoriamente vai ter de beber e como ele é um Stark todos os outros Stark e depois imagina a Brienne tinha de beber quando o Renly bebia por exemplo só que o Renly ao beber não só faz beber a Brienne como também faz beber todos os braços é que ela era um detalhes ok é enfim era uma coisa estúpida mas foi um serão seria um serão divertido também para mim com certeza absoluta a próxima vez que eu ir ao Porto eu trago isso que ainda tenho esse jogo ao Louros isso é giro ok desististe mais ou menos na mesma altura que ele é pá a 8ª temporada derrotou-me mas eu lá está aquilo começou a guinar lá está quando estávamos a falar com o arco de ordem mas ainda houve na 5ª temporada coisas que se aproveitavam eu acho que foi o que é que foi que eu gostei mais para a frente porque lá está toda a narrativa que parou onde pararam os livros tudo o que eles tiveram que inventar por eles está mal inventado pois por exemplo está horrível o arco do Johnson não até morrer é porque spoiler exato nos livros aliás o último livro que está escrito por ele e é conhecido a última cena acaba com a morte do João e isso é sabido até aí mas eles mudaram mas lá está a cena é que mesmo na 1ª temporada eles mudam coisas que não estão mais e eles inventam coisas que não estão mais porque têm escrito e porque sabem para onde é que têm que ir tipo tu fazeres caminhos ao lado do caminho grande é fácil o problema é só que depois quando começam a ter de pensar por eles é que a coisa fica complicada mas por exemplo eles mudam no arco do Jon Snow a ligação direta do Alistair Thorne porque ele nos livros do Alistair Thorne já está destacado para o Alasca mas ali pronto ele está lá e não só está lá como vai espetar a faquinha mas pronto essa parte está ok ótimo perfeito muito bem sim senhor ótimo agora Dorn e depois o arco quando não sei se tu te recordas deste arco quando o Jamie tem de ir-lhe a River Run conseguir a rendição do Blackfish sim e depois a Brienne vem com ele é isso boa pergunta ela encontra a Brienne não sei nos livros a Brienne anda a passear de um lado para o outro não sei se eles se encontram já não lembro mas pronto mas é-te dizer o arco dele chegar a River Run conversar com o Blackfish e depois conversar com o Ed Moore e não sei o que sim também está com um nível de produção muito abaixo do resto também está muito barato há uma coisa que eu vos desculpo que é a certa altura tem que apressar as coisas mas ao apressar as coisas eu se calhar eu diria-lhes assim se calhar tinham que ter tinham que castar o dobro em guionistas porque se tens pouco dinheiro e vais ter que gastar muito dinheiro e tens que ser rápido e vais gastar muito dinheiro já nos dragões já sabes disso aplica-te na escrita na narrativa e escolhas as tuas batalhas tipo se tu sabes que vais ter de usar um desenho para fazer de castelo de River Run que é o que eles fazem e se sabes que vais ter de gravar com dois ou três figurantes porque não tens orçamento para mais porque vais gastar tudo na explosão do 7 ou precisas que a história dê um salto porque aquilo por exemplo a Calice é tudo assustador no fim mas a oitava temporada é um nível à parte depois falamos da oitava temporada quando lá chega pá pá exatamente porque aí os problemas já nem sequer já não são as mesmas críticas que eles falam eles descambam quando aparecem as coisas quando deixam cair personagens importantes quando substituem personagens sem pensar a dimensão porque vá vamos falar ao episódio 3 da oitava temporada do Long Night quando é finalmente a batalha que todos nós aguardávamos contra as forças que nos fizeram sempre medo constantemente em casa estes gajos nós somos bons até à porrada malta a nossa malta que nós curtimos deste lado até tem ali malta que sim senhor mas com aqueles gajos vai ser muito afetido sim aqueles são literalmente zumbis aliás o início da porrada mostra mesmo isso que é esquece nem com os dragões só que lá está qual é o problema dessa episódio essa episódio sofre muito de mau storytelling visual que é tens vários momentos para já não se vê um cu durante o episódio isso é logo a primeira coisa segunda coisa tu fazes imensas vezes durante esse episódio uma cena que é colocas as personagens numa situação nesta cena que não resolves e na cena seguinte saltaste para outro momento na vida dessa personagem estás a ver gajos a serem rodeados assaltados por 4 ou 5 zumbis ao mesmo tempo e depois quando cortas e voltas para essa personagem ela já está no outro sítio e tu pensas pera mas eu pensei que tinha acabado de ver esta pessoa morrer não viste o Samuel no fim já está a passar no meio dos 700 como se nada fosse como se nada fosse e o Samuel e esse que lhe chama Samuel S. Gamgee o Samuel Tarly está tipo deitado no chão com 40 zumbis a implorar e o Samuel está a passar e eu sei ok estou a ver o Samuel Tarly morrer não estás não não estás porque a seguir vais voltar a ele e ele vai estar bem e o Jamie e a Brienne e o Grey Worm 40 personagens e tu não podes isto pronto é outra coisa mesmo fora daquilo que é visualmente mau storytelling só storytelling tu não podes ter a maior batalha de sempre contra contra os zumbis e não há nenhuma morte importante morreu o Ed da muralha não só isso eles tinham que perder ali eu te garanto que nos livros eu te garanto uma coisa no primeiro confronto que eles tiveram nos livros tudo aponta os livros estão todos a apontar para eles vão perder na primeira e o que é que acontece que era o que todas as pessoas que pensam e que perdem tempo a pensar no Game of Thrones achavam que ia acontecer eles estavam ali no meio daquela cena e perdem a batalha ao monte num único sítio onde podem sair dali sem ninguém dar conta porquê? porque vem-se a saber e como é que se chama o castelo do Stark? Winterfell Winterfell é o único castelo que tem saída subterrânea o que é que acontecia? toda aquela gente tinha que evacuar por ali vinha-se a falar um bocadinho porque é que há aquelas coisas subterrâneas com a Lianna Stark podiam ter coisas que fossem buscar aqui e ali basavam e iam ter com a Cersei e naquele mundo que não há um bom e uma pessoa não é só boa e uma pessoa não é só má aquelas pessoas que são inimigas tinham que se juntar para lutar com um mal maior e depois já se resolvia tipo isto porquê que isto custa mais dinheiro? é que eu numa mesa com eles eu dizia-lhe assim explica-me porquê que isto vai custar mais dinheiro neste caso específico acho que ia custar mais tempo porque era aquilo que eles não queriam porque porque é que me deram 45 minutos deles a curtir antes da porra a falarem como é que está a vida deles e o que é isto? o que é que foi aquilo? do Jamie a fazer a Rianna o que é que se está a passar? porque é que eles fizeram isso? isso não é tempo não tem justificação isto vocês quiseram fazer isto e depois pegámos na personagem do Jamie e assassinámos-lhe o caráter nos últimos episódios lá está foi tudo muito mal lá está estou sempre a falar toda a gente e até convenço muita gente que não vê o Game of Thrones ver por causa disso que é a primeira coisa que nos é apresentada é o Kingslayer um gajo que é a pior pessoa que existe um gajo que é capaz de passar por cima de tudo para levar a dele avante no final da história e com o conhecimento que tu tens aquele gajo que ele te salvou o mundo a certa altura o mesmo gajo que é considerado o Kingslayer tu no final concluís este gajo independentemente se eu gosto do estilo dele e dão-lhe uma arrogância ao filho da puta e perde a arrogância e cobrou-se tipo está tudo é tão lindo isto este ar que depois do Breaking Bad não me fodam vai beber e faz um bocadinho aquela cena do opa é assim que se não é? e na última temporada tu tens aquele discurso dele quando ele está na sauna com a Briane em que ele explica basicamente só se desonrou e tem toda a gente a chamar-lhe Kingslayer nas costas e ainda à frente porque aquele rei específico ia matar toda a gente e ele já tinha dito Bernie Moore exatamente e ele para salvar essas pessoas todas matou-o pelas costas desonrando o seu e tu sabes não sei se na série não me lembro se na série isso é muito explodido mas nos livros tu sabes especificamente que ele queria muito ser era o sonho dele era tipo era a cena a ser guarda e ele tinha 18 anos e portanto para ele essa parte era muito importante a testosterona ali estava tipo a cena do juramento era muito importante ele para quebrar esse juramento foi uma coisa que lhe custou mais a desonra toda que isso lhe trouxe última temporada o Tyrion Lannister está-lhe a dizer alguma coisa sobre como se ele convencer a Cersei e consegue salvar as pessoas inocentes e ele responde com a seguinte frase quem é que escreveu isto quem é que escreveu isto não viu o resto da série não viu não sabe não sabe o que está a fazer e ao mesmo tempo sei lá tipo quem é que queria tudo isto do Kingslayer o Jaime Lannister Ned Stark a pessoa mais honrada de toda aquela história que tu vais começando a descobrir que mesmo honrado esfaqueou o outro inimigo nas costas com o amigo e foram dizer que lhe ganharam o único gajo que nunca tinha perdido na vida perdeu porque lhe deram uma facada nas costas e vai saber na porrada que foi quase ela por ela mesmo esfaqueando o rapaz pelas costas ele ia se safando dois gajos que eram considerados o Ned Stark e o amigo considerados elite da porrada o gajo mais nobre queria o Kingslayer que vai saber e ele sim também era o gajo que queria ser mais nobre porque o Ned Stark sofrido daquela cena que o meu pai e os velhos dizem que é a certa altura já não és boa pessoa és estúpido e o Ned Stark fodeu-se por causa disso cara eu sou o mais nobre não estás a ser o mais nobre tipo tu não estás a pensar em toda a gente estás a pensar mais em ti porque tu estás a reagir de instinto porque ele quando sabe aquela informação sabendo ele onde está e ele sabe o Ned Stark sabe ele tinha até feito outra coisa mas pronto aí está bem escrito e na sua hipótese sim isso faz parte daquilo que é aquela personagem agora outra coisa é quando tu tens uma personagem que tu montas de uma maneira e depois esqueces-te daquilo que montaste e não é só eu não percebo bem escolhas ridículas eu a certa altura estou a falar com uma amiga minha que também adora e estou a lhe dizer é que eu dei eu dava dez hipóteses de coisas que pudessem acontecer no fim que fossem plausíveis nenhuma delas aconteceu todas as personagens não percebi nada do que aconteceu acho que os livros não vai ser nada tipo os atores ficaram super desiludidos a certa altura o escritor deixa de produzir que está a olhar para aquilo e diz não isto é uma novela brasileira é tipo não é bom eu acho que ela nunca mais vai pegar é que a certa altura a série é são seis gajos que se juntam e vão resolver uma coisa que não dá para resolver é preciso ir buscar o outro que foi todo cortado pelo irmão não sei o que é preciso ir lá buscar lá as mãos morros fugidíssimo os gajos são como é que se chama a família os os claguein não os o que tem o bastardo que apanha o que está os boltons bolt entram três minutos de barco a irmã mais chique bacana não pá não gosto de comer manteiga naquela situação quando apoiou o pai que lhe disse estás desonrado é pá é só seguir linha é o que tu estás a dizer dizem-nos uma coisa no primeiro dia e depois no final foi uma das maiores ilusões e o Lord Varys que é o spymaster o mestre das manigâncias mas depois decide cometer traição abertamente há quem diga até que o outro o que diz o cow uma das frases mais incríveis de sempre cow is a leather o little finger dizem que no final de tudo ele controla tudo há uma teoria que ele no final nos livros que é ele que fez e tem uma certa lógica eles dois o little finger e o Varys de serem eles que estão há ano que tem um bocadinho a ver com o mundo em que nós vivemos que é uma pessoa que pensa que foi aquele gajo que roubou depois começa a estudar e vê que são pessoas que mexem por dentro é um bocadinho má vida sim a ideia há duas cenas na série acho que é uma na terceira temporada e a outra na primeira em que tens só uma conversa mano a mano entre o Varys e o little finger e aquilo é basicamente um jogo de xadrez percebes nessas conversas que todo o reino é um jogo de xadrez entre essas duas gays e eles mesmo eles deram-nos exemplos por exemplo o meu episódio favorito daquela porcaria é a primeira vez que eles são atacados na muralha depois esse episódio contínuo da porrada tu olhas tu está ali não sei o que tu olhas viras eia com calha olha já para baixo sempre contínuo estamos a ver incrível como é que eles fazem um episódio desses inacreditável que está sempre e também está escuro e tu não te queixaste porque é um escuro diferente se fores ver lado a lado e é verdade eu nesse episódio eu estou de pé às 3 da manhã porque eu vi em direto quando saiu lá nos Estados Unidos porque era lançamento mundial eram 4 da manhã acho eu e eu estava aos berros a olhar para a televisão e a borrar seus filhos da puta eu sozinho fazia melhor que vocês como é que eu e os meus amigos escrevíamos uma merda melhor que essa pá o que vocês estão a fazer vocês são 30 eu estava assim estava doido levei aquilo mesmo como é que se destrói uma série aquilo que custou muito foi doloroso pronto no meio da confusão ainda fizeram umas coisas e eu gostei da maneira como eu disse a cena que eles fazem do lado do patrão daquilo tudo de ir buscar o dragão à água como o tiram sabes com o o Night King ah passa sempre está incrível pronto e já não têm escrito eles não têm se inscrito e isso passa de ver uma cena mas essa sequência acontece como é que isso acontece eles decidem o plano deles é ok vamos sete macacos para lá da muralha para irmos capturar um zumbi para mostrar a Cersei e então vamos levar sete gajos que são escolhidos quase aleatoriamente por entre quem é que são personagens que interessam e depois lá está má narrativa visual tu vês o Jorah Mormont o The Hound o Gendry o Thoros o Beric Dondarrion tudo melhor Jon Snow por aí fora e de repente e estás a vê-los e só os vejo eles eles estão aí passam a muralha de repente vem um urso e come um gajo e tu ficas holy shit acabou de morrer uma personagem não era só um gajo que estava lá não reparaste que estava lá um gajo estava lá um gajo qualquer lá para o meio não viste a gente não mostrou ah pois acho que é assim que mostrou não podes fazer isso e depois pronto finalmente lá trincou o Thoros ok pronto alguém deu só o trabalho de sacrificar uma personagem mas porra tu não podes montar que estamos a ver sete gajos a ir e afinal eram oito porque havia mais as aspas mas acho que o seguinte livro vai acontecer acredito a certa altura eles têm que ir buscar um para dizer assim malta olha para isto tipo mas não sei se é a Cersei que eu acho que eles ligam da Cersei não sei se é a tipo Cersei olha tens que ir aqui ver isto olha o que está a acontecer não sei se é isso mas acho que poderia acontecer isso nos livros é possível mas de qualquer forma a Cersei sabe que existem zombies porque tem um de trabalhar para ela portanto não é como ah é um zombie ok pronto eu conheço um gajo que faz isso no laboratório mas pronto não sei não percebo nada não gostei de nenhuma situação não sei se tem alguma lógica o Johnson a dizer não eu vou para o outro lado no fim eu vou para o livro até pode ter ele dizer porque eu acredito que ele não tenha interesse em estar em King's Landing não não tem nem teria nos livros mas há muita gente que sabe que ele é o descendente justo do trono que é onde são essas pessoas essas pessoas uma delas está sentada no trono que é onde são sim mas a pessoa sentada no trono não quer não não ombrear essa informação dá-lhe jeito mas mas aí temos de interpretar a personagem como sendo ela quer se sentar no trono mas é isso que eles estão a montar que ele quer se sentar no trono não depois lá está não está claro que é isso que ele quer sim até uma coisa gira é uma coisa gira ele ter que ficar com o coiso e é a última coisa que ele quer e por ser o herói da cena ter que ficar naquele lugar ele não quer isso isso até é giro mas lá está nada nos é explicado nesse sentido nós não eu não fico com a ideia que ele está lá há porque tem a ambição de ser rei não fico com essa ideia também não fico com a ideia que ele está lá porque sabe que tem de ser ele porque os eventos que ele viu só vão acontecer se for ele a sentar-se no trono também não me parece que em termos da estabilidade do reino ele seja a melhor ou só eu acho que o que lhe esfudeu a tudo foi a escrita deste escritor é cíclica tu percebes isso nas personagens percebes isso no arco da história e o que é que está a acontecer quando numa certa altura houve o Mad King agora que é descendente porque tem a genética não sei o que a tua lógica é que o ciclo acaba a mesma coisa do Asora High que o Jon Snow é o novo Asora High e é com a espada dele que até foi o Moron que lhe deu a espada que é valer em estilo dá tudo ali é só agarrar nas informações e fazer um puzzle eu não estou a pedir ninguém para ser um guionista brilhante estou só a dizer eu tenho um ano é como diz o outro percebes oh Marcos vamos para lá eu e tu se calhar ajuda não? depois não sei percebes o que eu estou a dizer é difícil é difícil era o que eu estava a dizer o que lixou foi é eles terem que a pôr louca muito rápido porque se se dessem tempo a ela ficar louca dava um tempo a uma pessoa ver no Jon Snow que ele tem que tomar aquela decisão e eu acho até que nos livros vai ser o Jon Snow o Natal por amor sim sim é provável estás a ver? mas vai ser mais bem feito suponho se alguma vez eu já duvido que alguma vez o livro vai ser ele está a cagar acho que os livros estão escritos ele muitas vezes diz que tem 3 mil páginas para a frente só que ele é perfeccionista eu também ouço muitos os comediantes a dizer ah eu tenho uma hora e tal de material houve uma vez um humorista disse assim eu tenho 8 horas de material ok é um turno e eu pensei assim devem ser duas ok o que é aquela coisa quando tu vais medir sabes no que nunca dizes devem ser duas pá e estás fora a certa altura estás fora é que eu acho que agora não é não é porque são más eu acho que nenhum humorista deve ter em banca mais de uma hora porque se o tiver fica preguiçoso estás a ver eu gosto a melhor sensação e a coisa que mais me fez evoluir como humorista foi não tenho texto e agora? deitar fora e agora? e agora? o processo outra vez? eu tenho uma coisa que é eu tenho algum tempo mas o tempo que eu tenho não é cumulativo eu não posso dizer eu tenho uma hora de material porque tudo bem separada posso ter mas eu não consigo juntar essa hora se eu tiver de fazê-la porque ontem por exemplo fui atuar ao Irreverantes e o Hugo pediu-me especificamente um beat por exemplo que fizesse um beat específico que eu gosto de ter e isso obrigou-me a mudar todo o meu set porque esse beat eu não consigo fazê-lo com o outro porque eu tenho muitos beats em que eu sou racista mas depois tenho beats em que eu sou o oposto de racista portanto eu não posso no mesmo set fazer aquilo que não faz sentido nenhum portanto eu acabo por jogar um bocado com isso em termos de puzzle eu às vezes deixo coisas fora quando digo coisas fora é meto na net porque eu tenho essa cena mesmo qualquer coisa que vejas minha na net a não ser que seja caralor deitei fora não vou voltar a fazer em pau porque eu nisso gosto mesmo de pensar que tem que ser é o quê? estás a dar não posso voltar a mostrar isso é o contrário da música as pessoas querem os hits ali não é pá habituas-te a ver as pessoas a fazer e muitas vezes às vezes é não consigo encaixar esta merda em lá nenhuma agora nem espero pá vou uso agora deita aqui agora me meto aqui uso aqui está feito eu não tenho muito para já não ponho coisas na net as coisas que eu tenho na net foram postas por mim mas eu não tenho muita essa cena porque eu sinto que ninguém vê aquilo sinto que só os outros comediantes é que vêem aquilo portanto não eu também achava isso pá mas não está muito está muito no algoritmo reels de pessoas a fazer rir seja de maneira que for está muito em voga os reels servem um bocado para isso pois talvez ou para curiosidades estranhas ou para entretenimento é o que serve mas acento com os números que eu estou a obter porque os números que tu estás a obter me interessam o algoritmo do instagram não te deixa passar para um sítio onde estão pessoas que são criadoras de conteúdo digital tu não estás lá sequer ainda ele não te mostra mostra-te a 3 ou 4 pessoas só porque pronto deixa eu lhe assistir e mostrar porque viram pessoas parecidas e gostaram não sei às vezes lá está é muito estranho aquilo funciona de maneira um bocado esquisita e eu deixei quando percebi aquilo deixei de pensar nisso que seja a velocidade que for eu não quero saber eu vou fazer as minhas cenas vou meter porque eu tenho a facilidade de estar ali como osso e tenho às vezes mais facilidade de pôr coisas cá fora que depois não estou a deitar material fora então parece que eu estou a ser muito criativo mas não estou eu a ser osso às vezes saia ali qualquer coisa e eu aproveito basicamente mas tu fazes há quanto tempo? pá comecei a fazer em setembro de 22 portanto está um ano e meio essencialmente fizeste algum curso antes ou apareces assim e começas a fazer? não eu já tinha eu tinha feito duas ou três vezes em 2018 2019 só que à minha segunda ou terceira atuação fiz um daqueles bombings pesados que fazem de repensar não só a tua vontade de fazer comédia mas a tua vontade de estar vivo exato sei que foi ganho com o leite e ainda por cima aquilo era ali no não sei se conheces o Chafarix em Lisboa pronto aquele ali ao pé do rio a pessoa fica mesmo com a vontade de se jogar nas águas do Tejo logo a seguir muito bom mas mas aconteceu lá também também no Chafarix não por acaso foi Chafarix mas perto ok ok mas pronto então foi muito e depois teve problemas na minha vida também mesmo que eu quisesse não podia ter andado nisso e agora pronto voltei porque pensei se não for agora nunca mais vou nunca mais vou tentar e então tive a sorte da primeira correr bem a segunda correr bem a terceira correr bem e a idade pá ajuda mais a idade eu já reparei nisso a idade ajuda a que as primeiras decorram melhor e para uma alta que tem começado agora dos open markets que tem 30 as primeiras vezes já vão mais preparados já têm mais a noção é possível que seja e sinto que eu ganhei um certo safudismo que não tinha antes antes eu estava mais preocupado agora quando eu bombo eu não fico preocupado eu não fico triste fica ok aconteceu tem que haver-me sempre uma tristeza de um bombing é pá claro obviamente eu prefiro recorrer bem mas sabe ser humorista é muito também saber lidar com os bombings e saber interpretar porque é que aconteceu eu bombei porque sou uma merda ou bombei porque circunstâncias atenuantes e às vezes se calhar estás a estar a iludir mas até nem Marcos já nem vou ir porque às vezes foi só é porque nós temos a tendência de nos justificar sim porque é que correu mal eram só velhotes estava a luz ligada o MC era uma merda apresentaram mal fui em primeiro o gajo antes era muito bom ou o gajo antes era muito mal e às vezes por exemplo às vezes tu por natureza estás desligado há dias que a energia não está certa e não tem a ver com aconteceu uma desgraça na vida não tem a ver com essas coisas as pessoas associam essas coisas porque normalmente as pessoas quando estão apáticas e desesperadas e deprimidas está aprovado que rendem mais porque baixa-te quando estás deprimido baixa-te o ego e as coisas que não te deixam ver claramente tenho um professor de movimento que dizia as coisas brilhantes vêm depois da exaustão que ele defendia que o cérebro tem que desligar uma série de coisas que só vai desligar na exaustão e depois aí tu vais ver o que é que tu vais criar aí tens uma cena e está mais que provado o cérebro é aproveitado quanto é que é? 5%? 3%? tu aproveitas 3% do teu cérebro tipo o resto serve para quê? porque é que lá está percebes? então isto faz sentido mas não está perdi-me agora não sei o que estamos a falar mas é isso que é não vale a pena tipo os bombings vão acontecer aos melhores aos piores se tu andares em todo lado se tu fores uma aldeia se tu fores a todo tipo de público vai haver bombings porque não há um estilo que seja vencedor em todo lado pois é isso ah estou mentindo sucesso um humorista que com muito sucesso vai para palco sim se estiveres nesse ponto sim já é muito difícil falhar já tens de te esforçar para falhar e sou um bocado contra aquela cena do Seinfeld que diz já fui a favor mas agora que penso mais nisso sou contra de o humorista de sucesso só te dá um minuto a mais que as outras não acho acho que se tivesse se tivesse um circuito e houver mesmo as pessoas souberem que estão a ver se tendo a 100% das pessoas souberem o que é que está a acontecer aí sim mas não sim mas não eu já ouvi humoristas mesmo a dizer-me assim o que é que eu fiz aqui hoje que fizeram 10 minutos o próprio ministro está a dizer assim não sei o que é que eu estou a fazer e as pessoas disseram bá brilhante é como mas isso é como noutros noutros campos de arte às vezes um quadro de picasso é 27 milhões e toda a gente quer ir vê-lo mas se for o mesmo quadro pintado pelo zero hoje ninguém quer ir mas é é pá é assim mas é lidar com isso porque lá está o stand-up a predisposição das pessoas para rir é muito importante para aquilo que nós fazemos e parte para o bem ou para o mal parte da predisposição das pessoas para rir é com base no eu conheço este gajo ou não porque lá está eu com tu sentes isso se calhar com os teus amigos tipo há gajos de quem tu te rires por costas deles porque tem graça ser ele sim sim a contar aquilo há um contexto para ele ser para ele ser cómico se ele for para o palco contar uma coisa que te contou que te fez rir a ti porque ah isto é clássico não sei quantos ele a contar isso em palco não vai ter graça a não ser que lhe mude o a coisa tipo se for privado as pessoas não vão rir e mesmo lá está mesmo que seja pode não ser privado mas só eu ontem fui ao consultório e aconteceu-me esta história se tu não souberes quem o gajo é pode não ter graça isso pode não ter graça aliás esse tipo de história que estás agora mesmo a dizer é quando te dizem olha eu não sei quem que é o teu amigo foi a uma consulta como tu já o conheces já tem piada só isso porque deixa lá ver o que é que aconteceu é que ele é burro é burro da cabeça deixa lá ver o que é que aconteceu desta vez tipo já tem piada já e depois é outra lá está é isso depois somado a validação nós enquanto bicho precisamos muito de sentir que as outras pessoas aprovam aquilo que nós gostamos constantemente e há muitas vezes disseram isto contaram para aí há duas semanas que eu estava atuando no LCC e estava a fechar uma parte fechei e saiu uma moça cá para fora que estava a dizer às amigas este último tinha muita graça mas eu não me queria rir e provavelmente isso acontece sem parte porque ela também não conhece lado nenhum porque se eu fosse um gajo que aparece bem na televisão ela já sabia este tipo de asneiras é o tipo de coisa que ela costuma dizer portanto eu tenho a validação de esta pessoa ser uma figura televisiva portanto presumivelmente 200 mil pessoas no mínimo gostam daquilo que ele faz portanto eu estou à vontade para gostar daquilo que ele faz mas se eu estou só a ver e a sala está tipo toda a gente a olhar e tipo ah eu não sei se eu posso gostar sim ainda há muito isso o público ainda não está completamente educado eu acho que a maior vitória do ferro é mesmo isso é o público sabe vai para ver stand-up essa é a nossa vitória acho que 99.9% das pessoas que têm ido ali vão para ver stand-up até pode ser um amigo que vai com ele mas sabe para o que vai percebes e isso ajuda muito e depois no stand-up conta muita coisa ainda ontem eu estava a falar com o Zé Bernardo que é independentemente de eu ser bom ou se ou não ali no ferro eu já notei que se eu tiver num dia meio goofy pardo eu vou entrar com essa energia em palco e o próprio público aliás o público está a passar por mim a tua porta eu já estou meio goofy o público já vai entrando goofy estás a ver então o ambiente vai ser todo goofy eu sem pôr em cima da mesa a minha qualidade como performer já estou a condicionar o público a ser de uma maneira ou de outra e eu só tenho que pensar nisso eu às vezes esqueço-me disso então sei lá às vezes penso porque hoje a noite foi um bocado fria e ai eu estava cansado só passei os bilhetes tipo nem sorri para as pessoas não é que tenho assim malucado que nunca soa mas está a ver nem conversei com os humoristas não mandei umas bocas aos humoristas claro já está frio porque tu estás frio não tem a ver muito caro com isso nem tem a ver com seres bons ou seres maus é isso é aquilo que nós fazemos depende de 1500 fatores que podem interferir mesmo algo que estamos sempre como a disposição da sala muitas vezes quão perto é que as pessoas estão umas das outras quão escuro é que está é tudo coisas que influenciam e às vezes tu não percebes porque a noite te correu mal e o processo todo de que como não havia indústria ninguém sabe destas coisas toda a gente sabe comportar-se quando vai ver teatro sentas, estás calado não sei o que vai ver um palco a luz é assim tem umas pernas de lado é estar nos bares as pessoas querem ter uma pessoa a fazer rir tipo já estás desligado as televisões tens de passar tens de baixar um bocadinho a luz da sala para as pessoas falarem um bocadinho mais baixo por isso é que o teatro está escuro e dar um bocadinho de luz à pessoa e tens de parar de picar gelo sobretudo se for em se tiverem estendido no vosso espaço não piquem gelo pá melhor eu consigo-te dar um bar que está a picar gelo que está a fazer pedidos passarem à tua frente porque tu estás encostado em um balcão e atrás tens a máquina de tabaco se alguém quiser comprar tabaco vai interromper a tua tipo não, não faças isso e o WC sim, não faças isso não faças uma uma noite com entrada livre porque quando isso acontece não se sabe ao certo quem é que lá vai parar se quer saber daquilo se vai contribuir pode ser uma origem incrível e tem uma mesa que não está para aquilo e está sentada no meio estraga aquilo mas também as pessoas não estamos atrasados ainda isto não acontece as pessoas que produzem nos Estados Unidos não nos acontece isto já está um circuito ninguém tem que produzir nada já há casas que produzem então já há-se pessoas então sempre temos que ser nós as pessoas que fomos contratadas chegar ao sítio gostei muito de saber uma parte se queres muito pontual o que é que acontece comigo? por eu ser pontual e ser da guarda e meio Cristiano Ronaldo que trata-me toda a gente por tu sabes? é que é esse tipo de gajo eu chego aos sítios vejo que a coisa não está e o que é que aconteceu? fui-me obrigado a desenvolver uma cena de saber o que fazer está mal vamos chegar vamos chegar para as mesas um bocadinho para a frente uma coisa que eu vejo o Muno Pires fazer naquela série que eles andam na estrada o Muno Pires do agente anda lá antes do espetáculo dizer olha vamos compor um bocadinho a sala desta maneira porque isto funciona melhor assim sim e às vezes sou eu que estou a fazer isso ao dono porque o dono não sabe ah é nem nem sabe não é por mal ah é então vamos puxar um bocadinho mais para a frente ou vamos dar um bocadinho mais de luz ou não sei o que tipo é por isso é que às vezes saem as coisas é uma arte ainda relativamente desconhecida para a maioria das pessoas é normal sim mas estou muito feliz que quantidade de humoristas que apareceram de noites nós aqui no Porto temos noites quase todos os dias várias está incrível adobe está a haver um progresso interessante e isso ajuda a que haja mais parcerias tem vindo muito mais gente de Lisboa aqui a atuar da vossa malta por causa disso porque vêm aqui e podem atuar 3 dias e diz olha já faz sentido sim é mais barato ver cá do que vocês irem a Lisboa é um processo mas mesmo assim também por causa dos autocarros estarem como estão o preço disparou para baixo do nós podemos ir lá também já não há desculpas tu metes-te por 20 paus às dias e vens e se quiseres ir à Lisboa comédia que levo atuar sem só que as tuxas desde 3 horas para fazer 5 minutos para voltares 3 horas mas isso não quer dizer que não seja possível sim, é possível, claro porque há pessoas que podem fazer e temos um país pequeno nos Estados Unidos se for preciso fazer mais do que isso eles sofrem em estrada há pessoas a matarem-se quando estarem na estrada aquilo é mesmo avassalador eles andam de um lá para o outro e olha o Gézelnik diz isso que foi mas quando eu comecei adorava a camaradagem dos humoristas e tal e olhava para o meu grupo de 10 que eram os melhores tipo normal, os teus amigos achas que são normalmente aqueles que tu identificas e achava aí nós vamos nos curtir tanto todos juntos a vida inteira depois tipo, 3 deles chafá-los um deles é ele outros dois são protagonistas de repente ele está na estrada e todo o grupo de amigos deles onde depositou a confiança deles já não existe não dá para eles irem com ele então ele está de repente a fazer 7 meses de um ano sozinho na estrada em hotéis e acarar-se nós não temos isso pois não depois de águas faz 50 datas está tudo despachado em 3 meses tipo, ele não tem que andar na estrada e não anda na estrada não são quilómetros e quilómetros e quilómetros como nos Estados Unidos é que por muito chato que é ia fazer o IP3 tá vai pronto vais fazer o IP3 agora se tiveres de fazer o estado do Oregon inteiro Bad Friends começou que é um podcast que eu gosto não sei se sabes qual é começaram a fazer uma digressão e quiseram ai vamos fazer vlog não sei quê vamos fazer uma digressão vamos no autocarro outro uma semana a salvação eu disse não, isto não há condições para fazer isto assim não dá para fazermos isto assim isto é sempre, 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 sempre e viagens sai-te do corpo sai-te do corpo eu canso-me mais tanto sentado numa viagem do que a andar o mesmo tempo a pé sobre isto é o maior desespero que tive toda a minha vida de estar mesmo numa crise de ansiedade, de fúria foi ter feito tinha feito um espetáculo era o Principezinho fiz um espetáculo em Vila Real e me deram dentro de uma carrinha cheia até aos corpos de material e o meu sítio trazia um coelho no chão que era basicamente eu não só não tinha onde pôr os pés como tinha que ter cuidado com os pés porque podia assustar o coelho e o coelho era de um mágico então eu vim de Vila Real a Faro assim a Faro para cá e viemos às três da manhã depois de atuar em Vila Real fizemos a viagem durante a noite eu não consegui dormir no carro já estava em senil depois de repente chegámos lá eia enganaram-se na hora enganaram-se na data este hotel não temos estamos às seis da manhã destruídos a arranjar um hotel fazemos o espetáculo passado uma hora estamos a arrancar outra vez para o Porto pá eu nunca tratei mal tanta gente só num carro houve eu estava parassado não conseguia pensar isso parece uma experiência muito desagradável e tivemos desmontar as merdas antes de vir tipo é senil coisas que começou a fazer animações animações para crianças tu fizeste campos de férias foi isso? campos de férias sim era de vários tipos ainda faço? ainda fazes? ali em fiz não sei se este ano vou fazer mas já me despedi numa foi o último ano mas não sei explicar bem que aquilo destrói-me fisicamente que é das sete é das sete da manhã às sete da noite só responsabilidade cinquenta crianças a teu cargo eu não consigo ficar ali montar tudo transportar tudo teres a responsabilidade eu não sou de me encostar quando é com crianças encosto em tudo se tiverem ali crianças pá eu não consigo tem que haver ali eu sou o gajo fixe mas também sou militar tem que haver lógica daquilo tem que haver porque vai haver pelo menos três canastrois da equipa que não vão fazer nada portanto sou e três putos que não ouvem nada três canastrois e três miúdos que não ouvem nada e gente que nos campos de férias trabalha também muitos miúdos que não são mal intencionados mas não sabem o que estão a fazer tem dezenove anos não têm que saber tipo se não têm a responsabilidade por eles como é que vão ter por crianças eu por acaso tinha desde muito cedo foi a única responsabilidade de ti foi com crianças porque tenho a minha mãe em casa que é tipo uma criança é encantadora das crianças e eu tive a... a minha avó foi professora de francês o meu pai foi explicador de inglês tenho a noção de tipo estive ali mas se... tu trabalhares com crianças é das coisas mais difíceis que podem existir então estás com o movimento e nós todos os dias vamos dali todos os dias vamos dali para a praia com num grupo de 25 crianças tens quatro com deficiências que tens que ter cuidado de repente tu tiras um sono de uma criança o autista está a entrar na água estás a ver? então aquilo consome um bocado não sei quanto tempo lá estavas se dormias lá e por acaso não faço-vos que durmo lá havia uns em que às vezes era preciso dormir mas mas era em situações específicas era tipo num outro campo onde se ia acampar mas geralmente era ir à praia amanhã depois ir a outra atividade aleatória à tarde e depois ficar duas horas à espera que os paesinhos se dignem a ir buscar os miedos não me lembro escreveste os meus dois meses de verão nos últimos quatro anos tal tal e qual a hora de chegada é duas horas antes todas as atividades acabam duas horas antes da possibilidade e depois chegamos lá e depois há pais que mesmo assim não querem saber deixam crianças duas horas para nós não avisaram eu tinha um medo de lá que era o santiago que o medo era boa porra e já tinha pai uns 300 também e então a mãe demorava sempre tipo uma hora aí a buscar eu da altura comecei a usar com o santiago que a mãe simplesmente não queria o santiago que a mãe simplesmente não queria o santiago que a mãe não quer dizer mas claro mas claramente ela não quer levar-te para casa aliás tu vai chegar a casa vais não vais querer usar o google para alguma coisa e vai estar lá bons orfanatos para o meu santiago e eu na altura também já usava coisas a dizer tipo ah chego lá e está no histórico bilhetes de autógrafo para o México e não sei o que sim num dia num dia de frustração máxima lá para o meio começar a ver tipo corpos crianças desaparecidas sabe começar a especular não tipo e há mães sei lá havia uma mãe que tinha 5 filhos e uma mãe que tem 5 filhos pode andar aqui estás a ver? uma senhora que tem 5 filhos pode ser assim tudo a palpar pá e houve uma que chegava a ser atrasada e ela ia dizer ao mãe se quiser eu levo lá ao seu trabalho eu levo o puto lá ao seu trabalho nós preferimos só não me obriga a ficar com duas horas não desculpe lá mas não é por nós é por nós tipo amanhã às 6 da manhã estamos aqui não podemos mesmo temos ordens da câmara dizer vocês têm que sair daqui porque depois é a escola não permite que se fique dentro da escola mais tempo que é a nossa sede nós encontramos uma escola que é uma sede então estamos à porta nem podemos estar dentro da escola estamos à porta então tudo o que acontecer é responsabilidade nossa não pode não pode então essa mãe ou a mãe nós vamos não não eu prometo que eu agora eu prometo que eu agora pô bom dia ela chega no carro dela ela chega num picuzinho de um passeio reventa-te um pneu ali à frente vamos nós estivemos a mudar o pneu porque a mulher não sabia mudar o pneu além de teres esperado meio hora estamos ali a tirar o pneu pá e eu não lhe vou dizer à senhora é pá e eu nisso das esperas já estou muito vacinado eu trabalhei a fazer-me fui eu sem apartamentos e recebia pessoas que era só recebia as pessoas dizia-lhes como é que as coisas funcionavam mais ou menos dava-lhe os códigos as portas o cartão tá ok ficaram com o apartamento tudo bem tudo feito por telefone eu tinha o acesso às pessoas ligava a pessoa desculpa que horas é que está mais ou menos a pensar eles podem chegar entre as dez da manhã e as duas da manhã depois disso já não podem chegar então vou ter ninguém para receber não sei quem não sei o que mais falar com as pessoas não sei o que mais não passa pela cabeça o que me fizeram vezes eu uma vez fui para lá às cinco da tarde e o senhor chegou às cinco da manhã foda-se e disse-me três vezes já estou à porta e uma delas disse-me mas acabam de dizer que já estava na porta primeiro estava nas portas de Benfica depois estava nas portas de Roda eu não estou às portas do restaurante que eu lhe falei que vou jantar depois é que e depois a última foi já estou à porta não estou mesmo aqui à frente não mas olha eu estou aqui à frente e ela disse ah mas vamos ali cá não é? e eu espera tu não sabes onde tens tu não sabes onde estás não me vês onde é que tu estás tu foi de Uber passou a Aveiro foi para Famalicamp e eu nesse dia disse olha estão no correio o código é X pico o apartamento porque não dá porque as pessoas têm tipo acabem de saber e pessoas como eu e tu que são pontuais se alguém se atrasa muito vê tudo bem gostaste de estar no Porto Marcos? eu gosto sempre de vir ao Porto eu gosto muito eu acho que é uma cidade para já é bem mais bonita eu acho que é uma coisa interessante depois vocês têm muitas pontos é uma coisa que eu percebo eu percebo eu percebo pontos eu percebo pontos nós só temos duas portanto vocês aqui têm tipo 9 mas a vossa é tipo astronómica nunca vi nada assim a vasta gama sim aquilo aquilo é um bocado absurdo às vezes um gajo está apercebe-se espera já estou há 15 minutos a fazer pontos eu não faço muito aquilo quando a faço penso isto é de novo isto é outro mundo é é é é o Porto dá para fazer se estivesse treinado acho que a malta que se atira da ponte é uma prática lá quando a malta se atira da ponte realmente não não é recuperar aqui são os putos gunos não têm nada para fazer fazem mortais por 5 paus para os imigrantes verem sim lá também são mortais mas a sua maneira também são mortais os saltos mas não tem muita ponte e tenho a vantagem de cá malta que eu gosto que 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 aproveito sempre para visitar com cá bem é verdade tinha-te lá uma data de gente a ver-te para mim é é uma malta muito simpática que eu conheci em Lisboa mas como Lisboa é caríssima vieram para aqui geralmente os humoristas adoram adoram o Porto o público é muito o que é fixe até agora não teve uma má noite também acho que só não atualmente já teve uma noite um bocado franquinha no Maria Pistola ah ok ok mas epá mas mesmo dentro das noites franquinhas não está nem numa top 10 de noites franquinhas sim sim o pessoal arranja sempre cada noite que sabe dele sim eu estava a contar ontem a história eu posso contar aqui também conta com fui atuar a uma praça pública literalmente a falar em praça pública à uma da tarde de um dia 13 de maio dia 13 de maio de 2023 não lembro-me perfeitamente e então aquilo era uma aldeia tipo nos arredores de Torres Vedras e eu chego lá hora de almoço sol estava a acabar uma aula de zumba uau acaba a aula de zumba então a gente se vai embora e eu fico assim então mas não há pessoas para ver e não havia palco o microfone estava ligado diretamente à coluna claro que estava e portanto aquilo fazia aquele feedback gostoso e além de fazer feedback fazia um eco que parecia que estava dentro de uma casa de banho muito grande sim e então eu começo a olhar para aquilo e começo tipo a pensar isto começo-me a coçar isto vai acontecer vai acontecer e de nada eu assumo na minha ingenuidade com o ouço tu vai tipo aquilo era uma feira portanto lá ao fundo havia pessoas mas bem lá ao fundo eu assumi que o gajo ia tipo tentar chamar pessoas olha e vai acontecer pode dizer se calhar vamos esperar tipo meia hora a vassalhar para assim nada do nada eu só ouço o gajo ia pegar no microfone e ia falar para a praça vazia pronto eu agora tenho uma namorada e e nós às vezes vamos não sei o que para uma praça vazia e eu estou a ver aquilo se arrancou mesmo para um pronto era incrível a primeira coisa que ele diz pronto para uma sala vazia é mesmo tipo nada bom vai sair daqui e eu tipo começo a ver aquilo começo-me a rir tipo um ataque de riso incontrolável enquanto estou a ver aquilo até filmei um bocadinho e depois pronto o gajo chama as pessoas e estamos a atuar para uma praça vazia sério é a dada altura somos interrompeiros pelo sino da igreja é o único foi o único feedback externo que tivemos foi o sino da igreja e e eu faço os meus minutos também aproveito para fazer um é como fazer ao espelho como se estivesse em casa o espelho aproveito para isso porque eu não consigo falar sozinho que é um problema que eu tenho portanto ali eu pelo menos havia dois comediantes assim eles ouviam estava a fazer e pronto para uma praça vazia e depois vim-me embora comi uma bifana recebi o cachê e vim-me embora e depois mais tarde nesse dia eu ia atuar a mãe Martins a receita do Pedro López que é o EDM e estou na mota aí para lá e quando estou no IC19 de repente vem-me a imagem do gajo a falar sozinho na praça e eu tenho outra vez um ataque de riso sim tenho de encostar a mota a berma no meio do IC19 só para me rir mas olha que se calhar se tivesse pessoas ia ser pior é possível é possível porque eu já te avisado quando tu disseste isso eu já atuei na escadaria da câmara municipal de uma cidade de uma vila crianças a correr com algum dom doce na mão na frente diretora da junta presidente da junta pessoas dos 90 aos meses e um gajo a atuar ali à tarde no final da tarde surreal e as pessoas estão bem interessadas em ver stand-up horrível uma vez em Baião que fui com o Freitas nunca mais me a esquecer essa foi uma das maiores derrotas que tive como para a forma foi mesmo porque eu bucei com 250 pessoas à minha frente tudo bem que era tudo em cimento mas era um anfiteatro feita em cimento mas era um anfiteatro deram público 250 pessoas eu posso dizer que eu comecei com 250 pessoas e quando acabo eu e o meu colega de atuar se estão 8 é muito nós conseguimos esvaziar uma sala eu acho que eles nos contrataram para ai esta malta nunca mais saia daqui meu Deus venham para aqui vocês falar foi toda a gente para casa e agora aqui vou-te dizer assim a culpa também foi deles foi mas também teve que ter sido um bocadinho minha essa é um gajo se calhar na mensagem hoje em dia já não me acontecia isso mas é o que? como? mas tem material como é que é? porque agora quando as pessoas dizem olha queres vir? eu vou as condições são estas ok gostas das condições? tudo bem há isto há aquilo tem técnico de som tem mesa vai haver o microfone é preciso levar o meu a público já me aconteceu a dizer não, não, eu aceito eu chego lá pronto pronto vamos fazer e eu não, mas eu onde? ai eu preciso de microfone ai eu preciso de microfone não sei quem vai a casa então estou eu a atuar com uma coluna assim atrás de mim que faz vermelho e azul vermelho e azul não dá para desligar a luz está sempre vermelho e azul vermelho e azul vermelho e azul e eu estou assim juro-te, literalmente assim três palmos de fico ao lado assim a atuar assim e diz-me ele assim pá achas que isto demora mais que duas horas? não sei pá acho que não uma hora e meia está despachada pá ainda bem porque isto é de pilhas tipo a coluna era de pilhas nem sequer tinham de ligar pronto isto é pessoas que não sabem mesmo pensavam que ias recitar poesia para o ar ou dizer microfone estragou-se não mostra o microfone façam assim olha eu olha eu olha aqui esta andota olha aqui esta andota que eu vou mandar horrível e as vezes até se chateiam tipo ok mas precisam de microfone mas agora são artistas a precisar de microfone sim 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 e muitas vezes eu o que me custa mais nesses sítios onde não conheço as pessoas é lidar ou com donos ou com pessoas que trabalham lá porque quando chega o humorista eles querem fazer uma piada e realmente são sempre racistas e homofóbicos tipo bué bué não tem piada nenhuma são racistas e homofóbicos e olham sempre para mim numa de é meu se quisesse ia lá e fazia igualzinho a ti ou melhor olha não tiveste risos hoje se fosse eu sabes não sei uma pessoa olha para um atleta e pensa eu nunca vou fazer aquilo nunca vais pensar e se fosse eu não tanto o atleta se forem os gaios sim eu acho por acaso foi o único atleta que eu olhei e disse assim acho que eu faço algo ser bom gajo e nunca te lesionares não chega para ser um atleta sério o gajo deve fazer muito bom balneário aquele gajo ele tem que fazer qualquer coisa aposto que o gajo é tipo leva snacks sou suportingista sou suportingista sim também és do suporte oh meu Deus se eu su... se eu sou do suporte eu sou... tu nota-se mesmo que não me segues tipo eu... eu tenho reals com camisola do suporte eu sou do ente do suporte é pá, não me leves a mal não, não, levei levei não levaria nada a mal não tens que estar atento a mim mas pô, suportingista É que, pá, não sei, tipo, saber quem eu sou e não saber que eu sou do end-to-sporting... Pá, então a conversa ainda não tinha chegado ao futebol, portanto... Vamos a isso, estamos no finalzinho, as pessoas normalmente não gostam, por isso é agora mesmo. É este ano? Vai ser este ano? O que eu tenho a dizer é, se... não, porque essa conversa do é este ano, já nem se aplica a este ano. Não. Esta equipa está num nível que acho que, será que é este ano? Tipo, não se pode ter esse tipo de conversa. Nós temos, se não ganhamos o campeonato, é de mérito nosso. Somos os melhores de longe, os mais bem preparados, temos o melhor treinador, temos a melhor equipa, temos o melhor calendário até ao fim, temos todas as condições para ganhar... Temos tudo para ganhar o campeonato. Agora, se não ganhamos é de mérito nosso e eu, com isso, posso eu bem. É quando é o nosso de mérito, está a ver? Agora, eu sei, eu disse aos meus amigos benfiquistas, nós... Digo muitas vezes isto aqui, todos os meus amigos são benfiquistas. O nosso WhatsApp chama-se Eduardo contra a família, benfiquista. E eu, quando eles ganham, aos 93, nos ganham 2-1, eu, a primeira mensagem que eu lhes disse é assim, eu tenho a certeza que nós vamos ser campeões. Foi neste jogo. Vocês estão todos burrados. Vocês jogam contra nós como eu nunca vi. Vocês são os gajos que não têm dinheiro, não têm equipa e fodem-nos. Nunca se borram contra nós. Como é que agora estão burrados? Estão os últimos 5 jogos que o Benfica fez contra nós. Então, eles têm um medo da nossa tática e acho que, pela primeira vez, montou-se um plantel. Há vírgula. Eu nunca vi nada assim. Há soluções para todo lado. Há. Há. Porque ele agora... Agora há. Porque ele agora mesmo. Há, não há aulas. Há, porque cá estamos. E o Nuno Santos. Se for preciso, já vamos lá. Ele prefere ter 22 e ter que os puxar lá para cima, para eles jogarem. Do que ter 32 como o Benfica e ninguém gosta de lá estar e vem o Cogsu dizer que ninguém lhe dá... Podera. Sim. O Cogsu, foi o jogador mais caro do Benfica, vem dizer, não me dão valor. O Guiá, queres que toda a gente o quer, está a dizer, eu nunca me passo pela cabeça que isto fosse assim. Tipo, adoro isto. A diferença é esta. Também há uma diferença de rendimento entre os dois. Mas, sim. Acho que sinto... Isso é, pronto, também é mérito do treinador. Sinto que o Rubén da Mourinho consegue incutir um bocado aquela mentalidade que o Mourinho também conseguia ao início incutir de... Família. Nós somos... Caralho, é uma equipa. Toda a gente sabe, vai jogar. E a verdade é que toda a gente joga. Quem é o jogador este ano no Sporting que não tem minutos? Eu vou-te dizer. O Neto, que faz parte da equipa técnica já. Ele só lá está... É um outro junto. O Rubén da Mourinho já disse, este gajo vai sair sempre da minha equipa técnica. Ele está ali, vai sair dali, como terceiro guarda-rede só mesmo para o sétimo central neste momento, caso acontecesse uma desgraça. Mas ele está ali para a equipa técnica e tudo o resto. O gajo jogou, Catamo jogou. Nuno Santos jogou, Mateus Regex jogou. Os seis centrais jogaram todos. O pessoal do meio campo, o pessoal não jogou, o Colba que chegou agora, mas mesmo o... O Bragança tem de fartar de jogar. Como é que tu tinhas a noção do que é que aquilo faz? Aquele gajo é um artista de um nível... O facto do gajo não ir à seleção é um crime. Há jogadores que... Juro-te, é só visto. O rapaz, em três épocas, passa os números do Bruno Fernandes. Ninguém diz nada. Passa os números de golos e de assistências. E metade do tempo joga a médio centro. O Bruno Fernandes nunca jogou a médio centro no Sporting. E o ano do título... Mas isso, pronto... Está mais ganho a falta de avançado. Não vou entrar aqui pela história dos jogadores do Sporting com a seleção portuguesa, porque é uma história longa e muito interessante. Mas o Pote, no ano do título, é o melhor marcador do campeonato português. Tipo, o melhor jogador do campeonato português, para mim. Claramente. E não faz um minuto no Europeu. E só foi mesmo porque era absurdo não ir. Ano anterior de vir para o Sporting é considerado o médio... Revelação da Liga, o melhor médio jovem da Liga. Tipo, não foi um acaso vir para o Sporting e correu-lhe bem. E desde aí tem feito... E o cardápio de golos que ele tem? O gajo tem uma cena que é... Ele parece que não chuta a bola. Ele parece que... Ele passa a bola para a baliza. Não sei se... Já viste, tipo, a técnica de remato do gajo... Sim, toda a gente fala disso. O gajo não costuma chutar com muita força. Às vezes é o problema que, tipo, há bolas que eu gostava que ele mandasse um biqueiro. Há bolas que eu tenho que perder aquela coisa. Mas ele, tipo, tenta sempre passar a bola para a baliza. Porque a bola passa com ele. Eu tinha um amigo meu que sempre lhe disse... Tu, tu tens sido capitão na seleção. Tu tens tudo para ter jogado a um nível profissional a sério. Um metro e 87, pernas até ao um bico. Técnica. Passe. Tudo. Aquele caralho tinha tudo. E quantas vezes ele entrava na área e a bola entrava assim... É preferível de teres o postigo e fechar os olhos, mandar-se um estouro e depois... Ah, foi azar, foi oposto. Foi azar. Cara, está lá frente da baliza para quê? Ele põe isso muito em prática. Mas eu nem estou a dizer isso. Os melhores golos do Pote é... Tu pões os 20 melhores golos do Rafa, da vida dele. Tu pões os 20 melhores golos do Pote. E é um nível os golos. Mas um nível estúpido. Mas não é isso. É o que ele defende, o que ele ataca. O que ele ajuda a equipa. Transforma a equipa. E tivemos a sorte e o Ruben Amorim, que é o novo Jorge Jesus, mas em boa pessoa. Porque é o que ele faz ao Ilman. Tu vês mesmo o que acontece com o Ilman em 3 meses. Transforma-se de um jogador que era só posicional a um povo autêntico. É um dos gajos que mais se mexe dentro do suporte neste momento. Leva a bola para todo lado. Chuta, assiste, passos incríveis. Transforma-se de 3 meses. Teve que ser o treinador e a equipa técnica. Um lugar... Há uma cena... Não sei se tu já te paraste com isso, mas boa gente nas redes sociais. Adeptos do Porto e do Benfica, geralmente. Dizem... Ah, o Ruben Amorim é um sonso. Porque perde o jogo e depois está a ser passivo-agressivo na conferência de imprensa. É uma pessoa normal que ao invés de ir para a conferência de imprensa... Solta-se dos ladrões, filha puta! Nunca falei para trás. Vai para lá e tipo... Pronto, olha, corre mal. Era tudo que eu mais queria. Tipo, sonso, é mesmo sonso. Pedi toda a minha vida um treinador que se a coisa realmente corre mal aos olhos de toda a gente, ele chega e diz assim... Não pá, hoje é... E tipo, comete tudo isto. Vê, vê, ele é tão fixe que chega e diz assim... Na minha cabeça, o que eu estou a montar aqui, um clube para o Sporting, se eu não ganho este ano, eu tenho que ir para a rua. O Sporting é superior, a instituição de Sporting é superior àquilo que eu sou. Tipo, ele passa isto para a imprensa. A imprensa quer se pôr no caralho. Ele olha aí, ele quer se pôr no caralho. Não, o que ele está a dizer é... O rapaz só se vai pôr no caralho quando o filho crescer. E se for obrigado. Ele só se vai embora quando o filho crescer e for obrigado. Ou se for obrigado. Ele está a ir pelo filho. Ah, pois. Quando tu vais para a Inglaterra com o teu filho com 5 anos, ele aqui é um ídolo, tem 35 anos. 36. Não faço ideia. É ridículo, o que ele está a fazer é ridículo. Tu não pode ir aos 40 e tal, eu acho que ele está a pensar bem, deixa-o estar aqui, deixa-o estar quieto. Tipo, arriscar-se a chegar lá e ser queimado, tipo, um Marco Silva desta vida, um... Sim, sim. Um número de espírito certo. Pá, e o Sporting, eu testava o Varandas. Ele, no início, eu disse assim, este gajo nunca vai... Um médico que não sabe falar, isto nunca vai servir para nada. Tipo, uma das skills que o médico tem que ter é comunicar. Com o paciente, por variedíssimos motivos. Uma das minhas melhores amigas diz, diz, e que é médica, diz isso. Tipo, comunicar é uma das coisas mais importantes de tudo, não é? E que o Alex não sabe falar. Pá, mas eu lhes passo 5 anos. Nem que seja, ah, mas isso, o Sporting, já sabes que ele roubar... Tudo bem, eu não vou aí dentro. Quanto vale o nosso plantel? Nunca valeu mais na história. Nunca tivemos um plantel assim. Todos os jogadores valem rios de dinheiro. Eu posso dar ao luxo e dizer assim, este ano, dizer assim... Ah, não vendemos. Ninguém. Como assim? Vamos ter que vender o outro. Porque está, é por isso. Pois. Porque 100 milhões para o Chelsea são os 20 que nós demos por ele. O esforço que o Chelsea vai fazer, não vai fazer esforço nenhum. Sim, o Chelsea já deu esse valor por vários jogadores. 32 vezes. Que não engraçaram com as mortas. Olha, ontem vi aquelas coisas que a Sporting vê que me irritam logo que é... Pus o meu jogador vestido com outra camisola já, quando se especula, sabes? Estava com a camisola do Arsenal vestida. E eu pensei, é só o Arsenal, querida. Eles compraram o Rise por 120, no mesmo ano, e o Harvest por 100. Tipo, não vou mais sempre aluguel, queres por aqui. Sim, eu estou a prover que vai ser uma transfeira gorda. A cena é muito também. Se o gajo quer sair este ano ou não? Temos uma coisa que já é a nosso favor. Namora com uma portuguesa. Pronto. Mas também não sabemos se a portuguesa é daquelas que quer ser de Portugal... É modelo. Pode ser daquelas que... Ah, oportunidade de ir para a Inglaterra e ser famosa em Inglaterra. Se calhar deve ser... Não sabemos. É possível que seja. Não, não quer dizer nada. É possível que seja. Eu acho que o Sporting vende... Já ouvi em vários sítios e pessoas até que vão acertando que há pré-acordo pelo Inácio com o Newcastle. Outros que, se quiserem, varrem a equipa do Sporting. Porque os donos é o mesmo dono da... Mas vai ser engraçado ver o Gonçalo Inácio pôr o pé em Inglaterra e ser imediatamente titular da seleção nacional. É que vai ser. Pois bem. O Bruno Fernandes também. Eu acho que aquele jogador é... Se ele vai para uma equipa que jogam três generais, eles vão ficar passados. Eu acho que ele... As pessoas depois ficam indignadas comigo. Eu acho que ele era perfeito para a tática que já usou o de Guardiola. O Guardiola tem várias. Mas aquela de três centrais do Guardiola, ele entra ali. Não sei. Eu sinto que ele encaixa bem no Liverpool porque ele é fortíssimo no passo longo. E o Guardiola, tipo, é passo longo da defesa? Não. Eu não gosto de chuveirinho. É passinho. O clope, eu acho... Mas se bem que o clope vai-se embora, portanto... A equipa perfeita para ele era o Arsenal. Transições rápidas, joga muito tipo Sporting. É a mesma escola. O tipo... A tática é muito parecida. Com os médios a jogarem meios interiores para fazerem aquela coisa... Tipo Sporting. É a escola deles. Eles estudaram todos juntos. E não sei o quê. Acho que aí assim estava. Vai dar bem. O Gonçalo é nascido com dois extremos rápidos e que saibam o que fazer com... É receber uma bola. E não é só essas bolas que ele mete bem. Não é só essas bolas que ele mete bem. Ele tem um passe certo. Eu espanto-me quando ele falha um passe. Sabes? É aquela coisa... O que é que aconteceu aqui? E é... Fodemos-me no Atalanta a falar nisso. Fodemos-me no Atalanta a causa disso. É ele que falha passe. Foi ele? Falhou dois este ano e deram dois golos. Um contra o Benfica e outro. Mas esse golo do Atalanta eu estou a ver a bola e estou a pensar... Qualquer segundo o guarda-redes vai aparecer e... Qualquer segundo o guarda-redes vai... Onde é que está o guarda... O guarda-redes... Como é que tu não saís à bola? Como é que tu não antecipas que aquele passo fique o curto e que tens de te mexer? Ele já não é a primeira vez que fica nas... Mas ele é bom, pá. É pá. Ele é bom. Eu acho que nós estamos a jogar sem guarda-redes este ano. O guarda-redes... O guarda-redes... O guarda-redes... O guarda-redes... Chega. Quando ele é expulso... Eu vi em casa antes de tu arrancares. Mas lembras-te daquele Maurício no Defesa Central que o Sporting tinha? Lembro-me também do Maurício. Era tão mal que ele arrancava e eu já sabia o que ele ia fazer. Então estava eu a gritar para a televisão... Maurício para! Ok, já nos fudemos. Essa altura do Maurício foram a tempos na que tínhamos o grande Maurício. Tínhamos o Naby Sar... que era medonha. Tínhamos o Jonathan Silva também. Sim, tivemos até um russo lá para a frente que nunca jogou, tipo era... Olha o critério agora. Ah! Uma coisa que eu queria aqui dizer para acabarmos que tem que se destacar. A pessoa que está a contratar no Sporting é tão boa como a Rowan Amorim. É uma loucura se nós não tínhamos feito estes 4 anos a comparar em média 4 jogadores por ano e a acertar em 3 completamente na muxa nós estávamos muito pior. Metade foi isso. Falhámos o vinagre. De resto, todos que entraram nesta era olha o dinheiro que deram. Mateus Nunes foi ele que o meteu a jogar. Já lá estavam no Sporting. Porro, o Garte, Palhinha que estava encostado na Braga, portanto já se dizia que já não ia assinar outra vez. Tudo! Tudo! Olha a quantidade de jogadores que nós acertamos. É. Está a ser uma experiência. É estranho ter tantos jogadores a chegarem e a serem titulares e competentes. Incrível! Vamos buscar a ação da divisão. Maurita! A Maurita? Que é um dos meus jogadores favoritos este ano. No meio campo está a ser um processo interessante. Tens tipo Palhinha, Baza, o Garte, a Maurita. Lindo! Lindo, 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 lindo. Acertar em 3 vezes porque o médio defensivo é a posição que mais me toca. É sempre o meu jogador favorito é a média defensiva. Não sei porque eu tenho uma panca com os médios defensivos. Um dos meus jogadores favoritos sempre é o William Graham. Tu és a minha panca. Não, não era o meu favorito. Adoro, adoro, adoro. Se vai que o William nos seus tempos áureos era tipo um tanque. O gajo jogava sozinho contra 11. É o que eu digo aqui muitas vezes. Eu lembro-me da nossa seleção, aos 80 minutos, a jogar com a França. E tem o Pepe, o Rui Patrícia e o William Carvalho dentro da pequena área a tocarem a bola com uma calma. E a pensar assim, isto é nível. Para mim nível é isto. Não é porque estamos... Não, não. Nós sabemos o que valemos. Nós sabemos trocar a bola aqui. Olha como se perde aqui o tempo. Tico e taca dentro da pequena área. E pensar... Isto vale a pena. Isto vale a pena. Isto só com o William. Mas o William só podia jogar... Neste Sporting não dá. Os dois no meio campo têm que ter uma rotação. Ou ocupar muito bem, porque o Yulman não tem muita rotação, mas tem uma leitura lixadíssima. E o Morita igual. Eles a lerem os passos... São muito inteligentes. Grande equipa, pá. Estou muito satisfeito. Muito feliz. Cinco e dez golos. Até agora. Cinco e dez golos. É hora. Já não havia tanta goleada. Não sei se alguma vez vir. Eu não me lembro. De ver de chover a toda hora. E não só as goleadas. Mas a quantidade de situações não esperíamos. Porque só escolhemos de ser uma equipa com 90% de eficácia este ano tinha sido. Só contra o Porto. A primeira parte do ano de 76. Pode ter sido um resultado de história. O do Benfica não foi este último. O anterior. Estávamos a ganhar 2-0 ao intervalo. Mamaram com 2 bolas no posto. É o costume. Tipo, é... Eu só tenho medo disso, pá. Eu admito tudo. Menos aqueles cagões virem alvalado e estarem a fazerem aquela merda que costumam fazer e com uma cagada do céu ganharem o jogo. Não me façam isso. Fiquem um bocadinho azedo. É só isso que eu peço. É só isso que eu peço. Mas acho que não. Tinha medo se o Porto tivesse a 3 pontos. Neste momento o Porto está a jogar muito. E a equipa são 11. Têm os 11. Nenhum está lesionado. Estão todos direitinhos. Então já vem. Mas estão em 7 pontos. Vou lá. Aproveitar. Precitas ir ao estádio? É pá. Só vou pá aí uma vez por ano. E és assíduo nos jogos vezes os jogos todos? Pá. Vejo quando posso. Mas como agora a minha profissão envolve a estar em sítios à hora normal do jogo de futebol, agora ultimamente é sido raro. Conto-me muito. Porque não o vejo. Sou aquele gajo que geralmente está a acompanhar o jogo a 1 minuto. Fazer refresh enquanto está o colega a atuar. Mas pronto. Sim. Estou muitas vezes assim também. Está certo. Está certo. Pronto. Já estamos mais que o tempo. Agora eu faço uma hora. Até estamos. Diz. 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 Vou tentar de ir atuar. Vou ser a seguir. E calha na altura que o Benfica marca o golo. E eu digo. Foda-se. Estou aziado. E depois o Benfica marca o segundo. E eu digo. Caralho. Foda-se. Vou para trás da cortina. 3. 2. Marcos. 3. Foda-se. Nada como um golo anulado ao Benfica. Opa. Que saborzinho. Não. A minha era. Não lhe digas que vai voltar a acontecer. Isto já está a sair demais. Os caras não merecem. É que não jogaram nada nesse jogo. E depois é por causa dessas situações que vêm todos cheios para o meu lado. Só que nem eles conseguem este ano. Nem eles. Eu olho para eles e digo assim. Bom. Estão a falar dos jogadores. Vocês têm os vossos dois putitos e não têm mais nada. Não têm mais nada. Têm os putitos e o Rafa sem contrato. Esqueçam. E esses putos são bons. Eu gosto. Eu sou aquele gajo que sou capaz de olhar para o António Silva e para o João Neves e dizer. Acho mais o Neves que o António Silva. Acho que o António Silva tem. Lá está. Sendo o António Silva no Sporting, não tinhas metade da conversa que tens sobre o António Silva. Tinhas. Tinhas igual. É um dos jogadores que eu discordo do público em geral. Mas achas melhor que o Gonçalo é nosso, por exemplo? Acho que é o futuro. Os dois. Acho que jogavam de claro. Não tínhamos ido buscar o Daymond Day. Sim. Mas não ouves falar do Gonçalo Inácio como ouves falar do António Silva. Porque o António Silva tem 19 anos. E está no Benfica. Mas o Gonçalo Inácio ganhou o título com a melhor defesa de há muitos anos no país com essa idade. Mas o Gonçalo Inácio foi mais... Não tem a ser nada agora. Mas o Gonçalo Inácio foi mais... O que acontece é... Estão os dois... Estão os dois neste nível. Ok? O que acontece é que o Gonçalo Inácio foi assim... 150 jogos. O puto que tem 19 anos vem para aqui assim. Logo direto. E depois, Tarly fica, que é considerada neste momento por toda a gente a melhor formação do mundo a vender. E tu vais a ver, na prática, são. Por números são. Sim, sim. Por números são. E nós vendemos um bocadinho a nossa... Nós estamos a vender muito bem neste momento. É, podia ser melhor. Podia. Agora... Podia. Acho que o Palhinha não vale 21 milhões, por exemplo. Mas aquilo... 25. Mas aquilo... Havia livre, acho que é o Palhinha. Mas sem ser o Palhinha quem é que eles venderam mais bom? Tudo pela cláusula. Aliás, fizeram uma venda que eu fico parvo que foi. O Porro foi vendido por 47 milhões, mais 2 milhões acima da cláusula, e 15% do Edward. Sim, esse foi um ótimo negócio. Mas não está, foi um ótimo negócio para aquilo que eram as condições. Porque 47 milhões para o Porro não é assim tão... Não é. Porque ele vale dinheiro que bom ao caralho. E já vai titular lá e tudo. Então, ainda anda com o City e gastou tipo 80 ou 90 milhões no Guardiol. No Guardiol. No Pepe Guardiol. Exato. Guardiol, penso que dá alguém. Mas, mas é. Pronto. Olha. Pá, vamos ver. Boa sorte. Esquecemos de falar quase de... Ferencente da Camide e no Marcos. Para não dizer Sporting, acho. São todos os tempos temas. Vai ser os pontos altos. Gostei muito de te ver. Tinha-me falado bem de ti, como te apresentei, e gostei muito de ver. Acho que... Agradeço a ti e até falo bem. Sabes que devias ver um humorista, acho que te vais identificar, se nunca viste, não quer dizer que eu acho que tu és parecido com ele. Ok. O Bruno Henriques, o jovem conservador. Já atuas-te com ele? Não. Conheço vagamente o trabalho dele. Vais gostar. Ok. E vais te identificar. Pus pontos de vista dele... E mesmo a... A semântica. Ok. Tipo a... Vais ver que são diferentes? Eu porque eu não gosto de fazer estas comparações, parece que estou a comparar dois humoristas e eu e vocês não têm nada a ver. Mas acho que vais gostar dele, quando te vi pensei, esse gajo vai gostar do Bruno Henriques. E eu gosto muito do Bruno Henriques. Ok. Acho que é um grande humorista. E pronto, como te disse, volta, gostámos muito de ter cá. Irei voltar. Uma noite de gira, que estava cheia, ainda bem, gosto quando vocês vêm cá e está cheio. Fica bem, portanto, a gente me deixa sempre bem do ferro. E eu gosto que vocês de Lisboa vêm aqui e gostam disto. Estou satisfeito com isso. Porque eu sou o agregador da malta. Vocês recebem bem. Eu sou o padre do humor. Eu quero agregar toda a gente, sabe? Num... Num rebanho. Mas não pensei às pessoas que eu sou boa pessoa. Não, eu quero agregar toda a gente que é para depois nós separarmos alguns que não servem. Todos em conjunto. Sabes? Não é uma coisa... Vosarmos. Quem é que estás a casa? Já estamos todos. O problema é maçonaria do humor. Para acabarmos disto cinco pessoas que se houvesse uma... uma... uma espécie de maçonaria, uma espécie... uma... uma entidade... como é que... secreta de pessoas que têm poder no humor e que mexem o humor, quem seriam as cinco pessoas que tu achas que estão nessa? Sendo que tinham que ser humoristas. Mas, ou seja, estás-me a perguntar quais é que eu acho melhores ou quais é que eu gosto mais? Não, quais é que tu achas que estariam nesse grupo de pessoas que controlam... Ah, ok, então... Quais é que são os mais insidiosos? Não, ou podes ir só pelo poder. Eu acho que estas três pessoas que são tão poderosas tinham que lá estar. Por exemplo, eu... vou-te dar já um exemplo. O Ricardo Espreira tinha que lá estar. Ah, ok, pronto. Por causa do poder que têm, tipo... Ok, então, é pá, acho que... Tens o Monte Rushmore da comédia portuguesa neste momento, provavelmente, é o Ricardo Espreira, o Bruno Guerra. O Ricardo Espreira, o Bruno Guerra... O... como é que se chama? O Bastos, o Franco Bastos. O Alexandre Bastos... O gajo... O que é que estamos a dizer? Eu estou a dizer isto. E o Markle. O Markle, eu não... Mas era tipo, estás a ver, era um bocadinho aquele gajo que está ali... Até devia ser o pior, devia ser o chefe, porque não é bem humorista. Sabes, o chefe daquele grupo. Foi ele que criou. Eu gostava muito que o Markle fosse uma personagem... Tipo... Que na sombra... Adorava. Se descobrisse que ele tem... Esqueletos gigantes no armário. Nem precisava ter esqueletos. Eu adorava que... O Markle... A foder... Fosse aquele gajo a dizer É isto que eu gosto? Minha puta merda. É isto? Gostei-se na cara. Sim, sim. Adorava que ele fosse este gajo. Eu tinha um bicho que fiz para ele duas vezes. Sobre como o... Vocês não conhecem a história do Markle no Ruanda? Não. E o público fica sempre... Não. E é tipo... É sério que não conhecem? Ok, pronto. Vamos ver uma cena. E depois conto uma história horrível sobre como o Markle estava a fazer, tipo, voluntariado no Ruanda durante o genocídio do Ruanda. Sim. E como estava, tipo, a tentar escapar, mas estava com Hutus. Só que eram Hutus moderados. Não estavam a participar no genocídio e não sei o quê. Só que depois, à medida que o tempo passou, os Hutus moderados também começaram a ser perseguidos pelos Hutus revolucionários que estavam a assassinar o povo Tutsi. E então eles, para se salvarem a si próprios, acabaram por ter também eles raptarem, matar Tutsis e violar mulheres Tutsis. E o Nuno Markle teve lá... Não sei o quê. As violações das mulheres Tutsis. E depois, tipo, eu faço aquilo numa história gigante. O Nuno Markle não consegue manter a ereção porque a mulher está toda espancada. E então, tipo, peço desculpa, isto nunca me aconteceu. Só que a ideia de ser o coitado do Nuno Markle... É engraçado. Por isso é que eu segui essa mesma ideia para ometer como chefe desta maçonaria do Luiz. Isso. Falta-lhes um. O Herman. Ah, sim. O Herman. Sim. Enquanto for vivo, sim. Mas esse é o... Mas não temos, por exemplo... Era fixe, tipo, um... Carlos Patino de Helena. Sabes? De uma nova geração. Era uma nova malta que estava lá na maçonaria. Ainda não. Teve a ocasião de o ver atuar. Não. Mas pelo poder. E o que é que eles faziam? Até tinham acesso ao algoritmo. Tipo, tu não dava a parecer a ninguém porque... Estás-te a perceber? Se calhar é isso que está a acontecer, na verdade. Não me admiraria. Estamos a especular... Se não fosse o Hugo Sousa. Não é que apareça, não é que não apareça. Fizemos o Fernando Rocha. Porque o Fernando Rocha é muito puro para estar ligado a uma maçonaria. Porque... Nota-se que... Que... Apareceu do orgânico. Sim. Era um gajo que... Porque eu estava mesmo anodotas. Não é... Não é um gajo que tem problema por trás. Mas era giro. Mas é sério que ele é o único gajo do stand-up que de facto pode ir a um bar e o bar dizer Ah, vá lá contar as suas anodotas. E o gajo não fica ofendido. Não. Mas já... Acho que mesmo ele já não gosta. Mesmo ele já não gosta que o peçam. Mas ele diz sempre de... Por acaso já atuei com ele há pouco tempo. Ele é capaz de estar a fazer stand-up. Mas faz sempre... Dá sempre duas anodotas e dá às pessoas que as pessoas gostam. Faz isso pelas pessoas. Ok. Não tinha noção que ele... Que ele fazia mesmo já... Stand-up. Sempre. Tem... E tem malta aqui do Porto... Numeristas novos. Que já escreveram para ele e vamos para ele também. Ah... Ele só já faz mesmo stand-up. A não ser que lhe peçam especificamente. Mas também só estive uma vez com ele. Na vida. E... Atuei com ele. Vi isso acontecer. Ó pá. O senhor prendeu-me. Domina tudo. Sempre. Não... Não há gajo a dizer. Ah... E a vida dele. Chegou a correr. Vinha de Lisboa ao... Acho que... Ao telefone com um árbitro. Já não me lembro que eu vi o nome sem querer. E tipo, sabes? Tipo, depois entra e tal. Quim Barreiros. O agente diz. Olha, tens aqui o Quim Barreiros. O Quim quer falar contigo. Percebes que é o Quim Barreiros. Pela conversa. Não sei o quê. Estás a ver? O mundo dele é este. É... É figuras aleatórias da sociedade brasileira. Juro. No dia em que eu atuei com ele. Ele entra em palco. Larga o telemóvel. Dá ao agente. E vinha a falar com o árbitro. E sai do palco e vai a falar com o Quim Barreiros. Isto é verídico. E eu assisti a isto. Não é? Não quer dizer que isto... Quero dizer alguma coisa. Sei se calma. Foi só um tempo muito esquisito da verdadeira. Mas... Não pá. Acho que era um... sei lá. Não sei se está envolvido nestas coisas de... De... Dos envelopes do... Do... Do Boaventura. Não faço a mínima ideia. Não é isso que eu estou a dizer. Fernando Rocha. E que ele é muito nervoso como eu. Não te irrites, homem. Eu não faço a mínima ideia. Como se eu lhe disse isto. Ora, tu sabes como é que isto se chama? Tu nunca viste isto? Não. Sabe como é que isto se chama? Não, mas vais me dizer. Ok. Isto chama-se Eduardices. Eduardices. Que é... O meu pai, quando era puto, dizia que partia só alguma coisa ou eu fazia alguma coisa. Lá está mais um Eduardice. É normal aquela coisa. O meu pai dizia muito isso. Então foi o meu pai que deu o nome a este podcast. Obrigado por nunca teres visto. Não, eu vejo recorrentemente e recomendo a todas as pessoas que vejam também. É incrível que acho que é a primeira vez que tenho aqui uma pessoa que gosto mesmo da conversa e ela não sabe como é que isto se chama. Lá está. Eu sou um mau convidado. Não é. Disse ao contrário. Um bom convidado não sabe como é que isto se chama. Isto quer-me dizer o quê? Estás preparado para uma data de convites. Digitais. Isto até é uma maneira de vender Marcos Bilro. Siga o Marcos Bilro. Sabe o teu handle de cor? Parece-me assim. É muito simples. É Marcos Bilro. Ok. Não há mais nenhum. Acho que há. Ou chegaram tarde ou pronto. Chegaste assim todo o tempo. Ou não tiveram a ideia de... Não. Na verdade a história do meu Instagram é muito interessante. A minha mulher criou-me o meu Instagram à força porque queria-me mostrar coisas que via no Instagram e não tinha forma de o fazer. Então só por isso é que me criou o meu Instagram. Até agora de tudo o que foi descrito dessa mulher para terminámos. Eu gostei dela. Eu gostei dela. Eu gostei dela. Eu também gosto muito dela. Há quanto tempo estás com ela? Opa. Estou... Estamos casados há 3 anos, mas antes disso estamos oficialmente juntos desde inícios de 2018. Portanto... Parece-me bonito esse amor. Não... 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 Como é que se diz? Não me negligencies ao longo do prazo. Mas é que é nestas que... É nestas que se nota que eu sou bem, não é? Tipo... Temos de cuidar. Temos de cuidar do nosso jardim. Sim. Cuidar. Cuidar... Até eu estou a aprender porque eu sou um péssimo namorado e só sou melhor quando realmente a pessoa merece. Sabes? Tem que ser um bom namorado porque ela merece, por amor de Deus. Porque eu não ligo a nada, sabes? As pessoas pensam... Dizem muitas vezes... Ei! Namorar com o Eduardo deve ser espetacular. Não, eu sou a pessoa mais... Sou a pessoa mais aborrecida do mundo. Tudo se equilibra. Se eu estou sempre cheio de energia, há uma altura tenho que desligar a malta. Pensem. Usei a cabeça, está bem? Isto fica para as pessoas no geral e para os guionistas do Game of Thrones. Vão se fuder. Encontrei o meu Marcos Bilbo que está tão... Está tão mal com esta situação como vocês. Vamos escrever a nova temporada de Game of Thrones. Vamos reescrever a oitava. Tipo, um bom conteúdo seria... Nós pegámos na quinta temporada e vamos agora. Era um podcast que era... Vamos nós criar... Um multiverso. Um mundo que nós queríamos que acontecesse. Não há dinheiro, não há nada. Somos nós a criar. Pronto. Lá vamos nós. Marcos Bilbo, obrigado. E pronto. Normalmente fazemos uma thumbnail. O que é que eu quero? Que passes, que olhes para a câmara e passes satisfação, alegria, entusiasmo. Adorei. É um olhar que transmite uma data de coisas. Ok. Não é fácil. Eu não sou uma pessoa muito alegre, mas vou tentar... Não és uma pessoa muito... Não sou muito alegre. És pouco expressivo. Mas isso também é bom para passar quando tu és pouco expressivo. Qualquer expressão se vai notar. Ok? É verdade. Então olha para ali só para a câmara. Ah, temos que começar para a câmara. Não, não. Tu não. Tu ficas. Eu vou aqui porque eu vou desligar as coisas. Ah, ok. Tchau, Mike Stevens. Marcos Bilbo. Siga o rapaz que eleva lá. Atenção. Tchau. Tchau.